Glória a Jesus, o Senhor, glória pra sempre ao seu nome, honra e louvor por suas maravilhas, de tudo o que respira, louva e adeus. Está no ar o programa Oitavo Dia. Você está bem? Como vai? Nós temos uma novidade pra você que certamente é uma novidade pra muita gente, Padre Paulo. É um assunto que foi descoberto agora, apesar de não ser um assunto tão novo, né? Nós vamos falar sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II. Padre Paulo, certamente muitos católicos não fazem ideia do que o Santo Padre escreveu. O que é essa teologia do corpo? Sim. A teologia do corpo do Papa João Paulo II foi o primeiro esforço, digamos assim, catequético do Papa João Paulo II no seu pontificado. Então nós estamos falando de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Ele, em 1979, começou uma série de catequeses em que ele foi explicando o amor humano e o corpo, enquanto sexualidade, relacionamento homem-mulher, como sendo um lugar onde nós encontramos, de alguma forma, uma teologia. Teologia, ou seja, um conhecimento de Deus. Teologia é isso. Nós temos essa tendência de separar Deus de um lado, a vida espiritual, aquilo que é sublime, que é santo, e o corpo, o sexo, do outro lado, como se fosse uma coisa ruim, uma coisa má, uma coisa que não tem nada a ver com Deus. O Papa João Paulo II, nessa série de 129 catequeses, ele mostrou que não somente as duas coisas não estão separadas, mas como uma ilumina a outra. Então é algo que ele fez de 79 até 1984. Lembrando que nesse intervalo nós tivemos o quê? A grande viagem do Papa João Paulo II ao Brasil, em 1980, que foi extraordinária. Depois, em 81, o atentado na Praça de São Pedro, em que o Papa foi baleado. E, é claro, então, se ficou um tempo, durante as viagens, durante a recuperação do Papa no hospital, se ficou um tempo sem essa possibilidade de dar continuidade às catequeses. Mas, então, logo que o Papa pôde, ele retomou e concluiu, em 1984, a sua Teologia do Corpo. 129 catequeses, que são um dom extraordinário para a Igreja. Como essas catequeses, elas são feitas numa linguagem um pouco teológica, não é dificílima, mas também não é fácil. Elas levaram um tempo para as pessoas descobrirem a sua riqueza. Então, o Papa pronunciou essa catequese em 1984, mas foi somente a partir do ano 2000, que a coisa começou a se tornar popular. Ou seja, vamos usar a linguagem jovem hoje em dia, que o negócio começou a bombar. Começou a bombar no ano 2000. Então, nós estamos já há 10 anos que isso, nos Estados Unidos e na Europa, é algo que vai tomando corpo, uma espécie de movimento, nas paróquias, onde uma série de palestrantes, de padres, conferencistas, uma série de livros, DVDs, estão sendo produzidos, sobretudo nos Estados Unidos, a respeito da Teologia do Corpo do Papa João Paulo II. Claro que nós vamos iniciar, então, a partir de agora, também uma série para nós aprendermos um pouco mais, nos aprofundarmos. O Oitavo Dia é um programa de aprofundamento na nossa fé, não é, Padre Paulo? Só que, infelizmente, não vai dar para tratar dos 129, né? O que o senhor começaria trazendo para nós como o princípio desse estudo, dessa Teologia do Corpo? Bom, a Teologia do Corpo parte de uma intuição, que é uma intuição bastante, digamos assim, original, do Papa João Paulo II. Original, porém, profundamente em sintonia com a tradição da Igreja. Em que sentido? Nós, na tradição da Igreja, sabemos, pela revelação de Deus, na Sagrada Escritura, que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. E que, portanto, se nós olharmos para o ser humano, ali no homem, imagem e semelhança, nós temos algo que nos fala de Deus. E se nós olharmos para Deus, nós teremos ali algo que nos fala do homem. Ou seja, são duas realidades que se iluminam. Até aí, nada de novidade. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, quando Ele se fez homem em Jesus Cristo, em Jesus, no homem Jesus, Deus revela. Deus ao homem, mas também o homem ao próprio homem. porque, no fundo, no fundo, nós não sabíamos direito o que era um ser humano. Nós só conhecemos o ser humano a partir da realidade do pecado original, o ser humano quebrado pelo pecado. E, justamente, o pecado original é muito interpretado exatamente em cima do sexo, da questão sexual. Exato. Então, o Papa João Paulo II, onde está a originalidade dele? Ele disse, é verdade, o homem é imagem e semelhança de Deus, mas não o homem humanidade abstrata, mas o homem enquanto homem e mulher. No princípio, Deus os criou homem e mulher. Então, esse no princípio, que está lá no Evangelho, na frase de Jesus, do Evangelho de São Mateus, esse no princípio, é lá que nós temos que ir, nós temos que enxergar que o homem e a mulher, de alguma forma, são uma imagem de Deus. Em que sentido? O Papa João Paulo II, ele, além de Papa, ele é um filósofo personalista. É interessante a gente ver isso, que nós trocamos de faculdade quando nós trocamos de Papa. Hoje, temos um Papa teólogo, Bento XVI. Já João Paulo II, era mais um Papa filósofo. Ele gostava mais desse campo da filosofia. Então, nós saímos da filosofia e fomos para a teologia, com Bento XVI. Mas, o Papa João Paulo II, como filósofo personalista, o que ele vê? Que o ser humano é uma relacionalidade. É uma relação. E esta relação, que o ser humano é, ela se encontra impressa no próprio corpo do ser humano. É uma coisa que parece óbvia. Depois que você ouve o que eu vou dizer agora, você diz, puxa, mas como é que eu nunca pensei isso? Mas, precisou ter essa mente filosófica de João Paulo II, e o filósofo é aquele que, tipicamente, consegue se admirar com as coisas mais banais. A filosofia, ela nasce disso. A filosofia, ela nasce da admiração pelas coisas mais corriqueiras. por exemplo, Aristóteles pensa, mas por que o ser e não o nada? E por que as coisas existem? Quando nada poderia existir, nada poderia, não existir nada, não é? Tantas coisas existem. E vai ali, ele vai refletindo. Então, João Paulo II se viu diante do corpo humano. e ele notou o óbvio, mas que a gente não nota. Que o corpo de um homem não faz sentido sozinho. E que o corpo de uma mulher também não faz sentido sozinho. Ou seja, não tem sentido. Pegue o corpo de um homem do sexo masculino. Aqui. Não é? E você vê claramente que o corpo dele, mais especificamente, desculpem eu falar assim com toda clareza, porque é que nós fomos tão perturbados por uma cultura que nos bombardeia de forma contra a natureza, que a gente precisa dizer o óbvio. Então, desculpem o despudor de falar assim com tanta clareza, mas se a gente olha para o órgão genital masculino, se a gente olha para todo o aparelho reprodutor masculino, aquilo não tem sentido. em si mesmo. Só tem sentido enquanto é visto como algo que está em relação com o aparelho reprodutor feminino. Então, se você pensa, né, aquilo que é o pênis, órgão genital masculino, a vagina, órgão genital feminino, um só faz sentido para o outro. é que nós estamos numa cultura em que as pessoas acham que podem ter relações sexuais do jeito que quiserem. Então, nós perdemos a noção dessa obviedade. Eu vou dizer a obviedade. A noção é a seguinte, só existe encontro genital entre um homem e uma mulher. quando um homem tem relações sexuais com outro homem, ele pode fazer o que quiser, não haverá encontro genital. Entende? Por quê? Porque mão, boca, ânus, nada disso é órgão genital. Né? A boca e o ânus fazem parte do aparelho digestivo. A mão é um membro que eu uso para ter relacionamento com o mundo, mas não é reprodutora. O aparelho reprodutor do homem só consegue, unicamente consegue ter um relacionamento com o aparelho reprodutor da mulher. Isso parece óbvio, mas nós estamos na sociedade tão louca que incutiu na nossa cabeça que o sexo pode ser feito de qualquer jeito. E ele não pode ser feito de qualquer jeito. Veja, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não pode um homem ter relacionamento genital com outro homem. Eu estou dizendo que é impossível, nem que eles queiram, não é? É impossível, não funciona, um não foi feito para o outro. O relacionamento genital, não é? Um pênis com outro pênis não se relaciona, não é? Assim como uma vagina com outra vagina não se relaciona, não funciona. para você ter uma relação sexual você vai ter que inventar uma perversão de colocar outros órgãos que não tem nada a ver com a sexualidade no meio do relacionamento. Não é? Então, aqui que está essa obviedade. O homem não tem sentido sozinho. Ele é relação. E quais são as consequências que o Papa vai tirar disso? É isso que nós vamos ver. Ah, então, nós vamos fazer o nosso intervalo e nós lembramos a você, estamos tratando hoje da teologia do corpo do Papa João Paulo II, algo muito profundo que é muito importante que você acompanhe conosco. Então, não saia daí que o programa Oitavo Dia volta já. Estamos de volta com o programa Oitavo Dia. Começamos hoje uma nova série de aprofundamento, um estudo sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II que nós vamos tentar tratar de uma forma até mais enxuta porque, na verdade, o Papa João Paulo escreveu 129 catequeses. E o senhor acabou de explicar, Padre Paulo, que só existe um relacionamento genital entre o homem e uma mulher. Por que o Papa João Paulo II decidiu tratar dessa forma? Onde ele quer chegar com essa explicação, essa catequese? Sim. Onde o Papa quer chegar com essa aparente obviedade? Aí entra a mente do filósofo. Se eu olho para o corpo do homem e vejo que ele é incompleto, eu olho para o corpo da mulher e vejo que aquele corpo é incompleto, que não faz sentido. Ou seja, aqueles dois corpos só têm sentido quando pensados um para o outro. Veja, isso é verdade mesmo, por exemplo, do meu corpo. Eu sou celibatário, eu não sou casado. Eu não pretendo me unir a uma mulher em casamento. E, no entanto, quando eu olho para o meu corpo, eu vejo ele não tem sentido sem uma mulher. Por mais que eu não seja chamado a um atemônio, isso permanece de pé. Então, filosoficamente falando, o meu corpo diz relacionalidade, relação. E relação de amor. por quê? Porque a relação entre o homem e a mulher não é simplesmente como a relação dos animais, uma reprodução. Eles vão cruzar como os animais. Não. Os seres humanos não cruzam. Os seres humanos têm uma relação sexual que é sempre uma relação de amor, quando ela é bem feita e verdadeira dentro do santo matrimônio. pois bem, essa relação de amor, o meu corpo me diz que eu fui feito para me doar como um presente. O meu corpo, o corpo da mulher diz que ela foi feita para se doar como um presente. O corpo do homem diz que ele foi feito para se doar como um presente. Essa doação de amor. É esta a realidade do ser humano e é aqui que nós vemos então o ser humano homem e mulher e imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Isso só nós cristãos sabemos. No Antigo Testamento Deus se revela como sendo um só Deus. No Novo Testamento nós descobrimos que Deus é um, é verdade. Deus é único, mas descobrimos que Deus não é sozinho. Ele é único, mas não é solidão. Deus é relação de amor, Deus é uma realidade de amor infinita. Pai, Filho e Espírito Santo vivem num relacionamento de amor infinito e eterno. É evidente que esse relacionamento de amor não é um relacionamento sexual, porque Deus não tem corpo. Então, de forma alguma o Papa está tentando inferir alguma coisa de relação sexual em Deus. Não é isso. arquivo a ideia. Em Deus não tem sexo, mas em Deus no amor divino é que nós então vemos que o ser humano é imagem disto. está entendendo? Não é que ao ver o ser humano eu então vou e transporto essa realidade sexual para Deus. não é o contrário Deus se revelou em Jesus Cristo na cruz no evento pascal na morte e ressurreição Deus se revela como trindade uma vez que Deus se revelou a gente vai e olha para o ser humano e diz agora eu me entendo agora eu sei quem eu sou então aí nós vemos que isso que João Paulo II está fazendo embora a mente dele seja filosófica é realmente teologia teologia do corpo ou seja o corpo me diz algo porque eu que sou cristão eu que tenho fé eu que pela revelação sei que Deus é amor quando eu vou e olho para o meu corpo eu vejo eis aí eu sou imagem e semelhança desse amor e não é um negócio que está na nossa cabeça assim ah eu devo amar então peraí deixa eu me concentrar aqui eu fui feito para o amor eu fui feito para o amor eu fui feito para o amor eu vou então incutindo isso na minha cabeça não isso está escrito no seu corpo no físico está aí está escrito que você não foi feito para ser sozinho não se explica o ser humano sozinho aí você vai perguntar né padre então quer dizer que o celibato é um absurdo não o celibato não é um absurdo e nós vamos dedicar um dos nossos programas dessa série para o celibato então deixa eu já pôr as mãos na frente guarda um pouquinho o assunto né guarda o assunto porque nós vamos tratar disso com certeza tá então nós vamos tratar disso então existe essa coisa então não sei se deu para entender onde é que está a intuição básica da teologia do corpo assim recapitulando o homem o homem é a imagem e semelhança de Deus mas não o homem sozinho solitário homem e mulher é a imagem e semelhança de Deus assim como isso isso só os cristãos podem enxergar por quê? porque só os cristãos tem uma trindade onde Deus é amor infinito e consegue enxergar então que no amor humano existe uma imagem do amor infinito de Deus isso é muito profundo Padre Paulo porque muitas vezes há interpretações erradas justamente desse trechinho da criação do homem e da mulher lá no princípio porque às vezes a interpretação é a seguinte o homem e a mulher são semelhanças de Deus só que com um recorte né tira-se os órgãos sexuais de cada um que isso é do pecado é do mal né e aí as pessoas às vezes perdem de se aprofundar e ver a sexualidade como algo de Deus mesmo né sim exato e aqui o João Paulo II tem esta essa grande intuição quando veja como Deus é assim providente isso João Paulo II pensou na década de 50 muito antes de ser Papa ele foi eleito Papa em 78 então 30 anos antes João Paulo II já estava trabalhando na sua teologia do corpo já estava como um jovem sacerdote estudando essa realidade da teologia do corpo exatamente no mesmo momento em que no mundo acontece uma explosão da revolução sexual não é e exatamente essa revolução sexual que vai pegar o sexo como bandeira para afastar as pessoas de Deus João Paulo II vai pegar também a sexualidade como uma bandeira mas para trazer as pessoas para Deus teologia do corpo aqui que está e é por isso que aquilo que nós propomos para você nesta série de programas a respeito da teologia do corpo de João Paulo II é uma viagem fantástica é algo extraordinário para que nós conheçamos nossa verdadeira vocação nós somos chamados por amor e esse nosso chamado para o amor está inscrito em cada célula do nosso corpo o nosso corpo fala disso ninguém foi feito para o egoísmo todo mundo foi feito para o amor então eu sou incompleto não é bom que o homem esteja só não é bom a solidão né é interessante que quando a gente vê a criação no primeiro capítulo do Gênesis Deus faz as coisas e diz que as coisas são boas no primeiro dia ele fez é bom viu que era bom viu que era bom viu que era bom viu que era bom no sexto dia Deus viu que o homem e a mulher eram muito bom né Deus viu que era muito bom mas aí quando de repente começa a narrativa outra vez da criação no capítulo 2 aparece não é bom 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 muito bom não é bom o que é que não é bom não é bom que o homem esteja só né e aqui a realidade da solidão egoística que é venerada na nossa sociedade atual por exemplo ninguém mais quer se casar ninguém mais quer um compromisso eu quero ser feliz por mim mesmo eu uso o corpo das pessoas tendo relações sexuais vejam como é muito diferente o celibato do padre o padre não se casa pra que para amar para entregar o seu corpo né por amor a igreja é um compromisso é um sim é uma responsabilidade enquanto o mundo atual não se casa igualzinho ao padre não se casa mas não se casa egoisticamente não se casa não para dar o seu corpo como sacrifício mas para usar o corpo dos outros egoisticamente como se fosse um grande sanguessuga né isso é é típico da sociedade moderna e aqui que está a grande doença do mundo atual pra gente ter um panorama padre paulo do que nós vamos tratar nos próximos programas quais são os assuntos né que o senhor considera importantes pra gente estudar dessa teologia do corpo do Papa João Paulo II bom nós poderíamos dividir a coisa pra você entender esquematicamente né é em uma história essa história tem um passado um presente e um futuro no passado nós iremos deter uns momentos refletindo a respeito das nossas origens como era no princípio como é que Deus sonhou tudo isso o presente nós iremos ver que nós fomos marcados pelo pecado original e que Jesus nos redimiu e o futuro nós iremos ver o grande casamento espiritual ao qual nós somos chamados nas núpcias do cordeiro que é o que nós iremos viver no céu presente passado e futuro além desta realidade histórica nós iremos nos deter também nas vocações básicas da igreja que são o matrimônio e o celibato e também vamos ter um tempo para conversar a respeito de algumas dúvidas com relação a problemas sexuais específicos como masturbação anticoncepcionais divórcio e assim por diante e para esta semana para que as pessoas reflitam sobre esse assunto se preparem para o próximo programa o que o senhor orienta que orações que leituras para a gente ficar bom se você quiser você pode acessar no meu site você vai encontrar lá um link onde estão as catequeses do papa João Paulo II com relação a teologia do corpo vai colocar para você essas catequeses e então você já pode fazer uma leitura inicial claro o volume é muito grande são 129 catequeses não se assuste mas você já pode começar com esse tiragosto pode ir acompanhando no meu site o site é padrepauloricardo.org você é convidado a acessá-lo e estudar essa teologia do corpo do papa João Paulo II então nós vamos ficando por aqui padre Paulo e vamos voltar então na semana que vem falando um pouco mais sobre a teologia do corpo do papa João Paulo II bom domingo para você até lá ah seja muito bem-vindo está no ar o programa oitavo dia nós iniciamos na semana passada uma nova sequência de estudos para você estamos falando da teologia do corpo do papa João Paulo II você já ouviu falar? então se você está iniciando agora essa sequência acompanhe conosco porque ela é muito importante o seu conhecimento o nosso conhecimento o nosso estudo sobre o que que disse o papa João Paulo II sobre o nosso corpo o corpo da humanidade tudo o que envolve é muito importante também para você passar adiante né padre Paulo para você para as pessoas passarem para os jovens ensinarem as crianças viverem na própria na própria vida tudo toda a riqueza que o papa João Paulo II traz na teologia do corpo e hoje o que que vai ser? o que que nós vamos falar? de fato essa teologia do corpo do papa João Paulo II ela é uma espécie de bomba relógio como diz o biógrafo do papa George Weigel que no século XXI certamente nós vamos descobrindo aos poucos a grandeza daquilo que este homem escreveu e isso certamente irá transformar a vida das pessoas e o assunto desta semana nós iremos olhar o que é o projeto de Deus na sua origem na origem o que que Deus pensou o que que Deus planejou para os seres humanos com relação ao corpo nós vimos na semana passada vocês se recordam que o ser humano no seu corpo ele é a imagem e semelhança de Deus e o papa João Paulo II recorda que não é somente o ser humano o indivíduo mas o homem e a mulher são imagens e semelhança de Deus isso quer dizer que o fato de nós termos uma relacionalidade de nós termos inscrito no nosso corpo que falta alguma coisa tudo isso é algo que está inscrito no próprio ser da pessoa e fala que nós fomos feitos por amor que nós precisamos do outro ninguém é uma ilha ninguém está isolado né então o que é que o papa nos propõe olhando para a origem de Adão e Eva né no primeiro capítulo do livro do Gênesis a gente vê que Deus faz a criação né ele diz que era bom era bom era muito bom depois ele começa a criação outra vez no segundo capítulo é interessante vocês saberem que o primeiro capítulo do Gênesis e o segundo capítulo do Gênesis foram escritos em duas épocas diferentes são dois relatos diferentes da criação no primeiro capítulo é a semana no segundo capítulo se começa a narrar a criação do homem outra vez onde Deus vai modelando o corpo do homem e depois de ter dito então que tudo era muito bom no segundo capítulo a gente vê uma frase que Deus diz que não é bom e o que é que não é bom não é bom que o homem esteja só né esse não é bom que o homem esteja só é revelador diz o Papa João Paulo II na sua série de 129 catequeses a respeito da teologia do corpo ele diz veja Deus criou o homem mas aquilo que ele diz que é muito bom é o homem e a mulher não o homem sozinho né e aqui a frase que está lá no original em hebraico está dizendo assim que não é bom que o ser humano esteja só é interessante isso não é que Deus olha assim para o macho para o homem do sexo masculino e diz não é bom que o macho esteja só que ele precisa ter uma fêmea não Deus olha para a realidade da humanidade em si não é bom que a humanidade esteja só não é bom que o ser humano seja ele homem seja ele mulher esteja só e aí curiosamente Deus faz passar na frente do homem os animais e o homem vai dando nome aos animais vai vendo etc e tal mas chega uma constatação não havia um companheiro para ele isso é importante se Adão fosse um cientista do século 21 provavelmente ele não sentiria essa solidão toda provavelmente ele se enganaria com a ideologia cientificista que existe hoje em dia e então Adão olha para a macaca e diz olha é semelhante a mim é isso que os cientistas modernos fazem eles acham que os animais são capazes de fazer companhia para o homem que os animais são capazes de preencher o nosso vazio de alguma forma no entanto Adão que era mais normal do que um cientista do século 21 Adão é mais sensato ele vê todos os animais e vê a grande diferença vê o abismo que existe entre ele e os outros animais ele vê que não existe essa continuidade nós parece que perdemos um pouco essa coisa quando a gente vê essas pessoas com os seus cachorrinhos e que tratam os cachorros como se fossem seres humanos que o cachorro morre e fazem luto o cachorro deixa testamento e tudo coisas que antigamente eram piadas que a gente via só nas peças teatrais do alto da compadecida do cachorro deixar testamento a piada virou realidade os cachorros estão deixando testamento estão tratando os animais como se fossem seres humanos por que isso? porque nós seres humanos estamos perdendo o sentido o senso da nossa dignidade da nossa grandeza ou seja nós temos algo que os animais não tem nós temos alma alma imortal nós temos essa realidade de que nós somos feitos para a vida eterna para o infinito para Deus para o amor eterno de Deus e o animal não é capaz disso o animal não é capaz de amar o animal ele é capaz de se apegar ao seu dono o animal ele é capaz de reagir instintivamente diante dos apelos sexuais mas o animal não é capaz de amar não é capaz de realizar este ato interior que nós fazemos de doação total e isto e nisto o ser humano é imagem e semelhança de Deus quando o esposo se doa completamente a sua esposa e quando o ato sexual dos dois é a expressão dessa doação total então nós temos aí a imagem e semelhança de Deus então essa espécie de solidão original do homem é muito importante o Papa João Paulo II ele salienta esta solidão original que nós precisamos redescobrir que nós precisamos reencontrar porque essa solidão original fala que o ser humano é incompleto aí a gente pode dizer ah sim então quer dizer que o homem sem mulher é incompleto não mesmo o homem com mulher ainda continua incompleto por quê? porque essa solidão originária aponta para a união com Deus ou seja existe em nós um coração inquieto que não descansa enquanto não descansar em Deus interessante a gente ver que certos casais depois de longos anos de convívio ainda assim eles percebem que tem um matrimônio muito satisfatório muito bom tem filhos são contentes mas ainda assim percebem dentro de si com honestidade essa realidade de que o consorte a esposa ou o esposo não são capazes de preencher o vazio preencher porque só Deus é que preenche como diz Santo Agostinho naquela famosa frase que abre o seu livro das confissões Senhor fizeste-nos para vós e o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em vós então esta solidão original na área do homem fala da solidão que todos nós temos em Deus aqui que está a grandeza do projeto então dentro da igreja quando a gente vive o matrimônio e vive o celibato a gente tem um equilíbrio nessas duas vocações e aqui que está a riqueza da igreja ter várias vocações o homem e a mulher vivem um para o outro sabendo que não é bom que o homem esteja só e o celibatário vive para testemunhar que mesmo esta união do homem e da mulher não é capaz de preencher tudo mas que na verdade ele vive lá para testemunhar que somente em Deus é que essa solidão vai ser apagada e assim se equilibra os dois testemunham o casal testemunha para o celibatário que ele não pode ser uma pessoa isolada ele tem que amar ele tem que procurar os outros ele tem que se abrir e o celibatário testemunha para o casal que não adianta os dois quererem se saciar porque vão terminar deteriorando o relacionamento essa é essa riqueza né desta espécie de dialética entre solidão e comunhão Padre Paulo então o homem seja celibatário ou o casal homem e mulher eles devem se voltar para Deus dentro dessa solidão original eles precisam dessa presença de Deus na vida deles mas dentro desse tema ainda o que mudou com o pecado original lá dos Gênesis? Bom o que mudou com o pecado original é que a solidão que antes era algo que puxava para Deus né começou a ser uma espécie de barreira exatamente porque o homem começou a se sentir sozinho ele começou a idolatrar as criaturas e portanto por consequência começou a idolatrar o corpo das outras pessoas querendo saciar essa solidão de qualquer jeito então aqui que está a situação problemática existe um autor inglês chamado G.K. Chesterton ele diz assim em cada homem que bate a porta de um bordel existe um homem que está buscando Deus só que ele está buscando no lugar errado né então o pecado original fez com que a gente se desviasse e essa solidão insaciável que está dentro de nós que antes era algo que nos impulsionava para Deus agora vai se tornando algo de compulsivo que faz com que a gente fique buscando continuamente uma união com as criaturas querendo que as criaturas façam aquilo que é impossível que é saciar o nosso coração bom Padre Paulo nós vamos fazer a nossa pausa e aí retornamos então para falar para o senhor explicar um pouco mais para nós o que que isso pode provocar quando na vida da gente quando a gente acaba distorcendo né a nossa vida e buscando caminhos errados que não a Deus então nós voltamos daqui a pouquinho vamos sair daí estamos de volta com o programa oitavo dia o nosso tema é a teologia do corpo do Papa João Paulo II Padre Paulo a gente deixou aí uma pergunta no ar o que que pode acontecer quais as consequências para o ser humano quando ele se afasta de Deus ele se afasta daquilo que Deus sonhou para ele é nós estávamos vendo no bloco passado a questão da solidão originária a solidão originária mostra que o ser humano é feito para Deus e somente Deus é capaz de preenchê-lo com o pecado original essa solidão foi distorcida então o ser humano começa a idolatrar e querer exigir que as criaturas preencham o seu coração uma das consequências mais claras né dessa distorção da solidão originária é assim a praga que nós poderíamos usar a expressão que o Papa Pedro XVI usou do divórcio né é a tragédia do divórcio é uma verdadeira chaga que está no meio da humanidade porque as pessoas se separam exatamente a maior parte das vezes porque transformaram aquele relacionamento que os dois tinham em cobrança em queixa né eu não sou feliz por sua causa essa é a frase né porque porque eu me casei para ser feliz ora nós sabemos que isso não é possível não é possível você se casar e cobrar da pessoa com a qual você se casou a sua felicidade porque a sua felicidade só será dada por Deus o seu companheiro sua companheira né de jornada de caminhada na direção de Deus que é o seu marido sua mulher esse companheiro ele ajuda você nesse peregrinar mas não está lá para fazer você feliz né quando as pessoas perdem a noção de que Deus é a fonte da felicidade os relacionamentos humanos se deterioram em cobrança e aí a gente termina se machucando né aí não é somente o esposo e a esposa mas também muitas vezes relacionamento pai e filho né as mães quantas vezes mulheres se sentem absolutamente tristes porque porque seus filhos tinham a obrigação de dar a ela felicidade e eles não estão sendo aquilo que ela sonhava mas seus filhos nunca vão dar felicidade para a senhora é Deus quem vai dar isso né então essa distorção né é por aí que a gente vê que a solidão originária vai se transformando numa realidade muito negativa nós falávamos no programa passado que Deus quando fez a humanidade na história da humanidade no início e no fim no alfa e no ômega existem dois casamentos o casamento originário de Adão e de Eva na primeira página do Gênesis e o casamento final entre Cristo e a igreja o esposo e a esposa na última página no livro do Apocalipse a Bíblia inteira está entre dois casamentos e esses dois grandes casamentos um fala do outro um fala do outro o casamento de Adão e de Eva essa união essa comunhão dos dois aponta para a comunhão de Cristo e da igreja né é essa a realidade do sacramento porque é que o casamento é um sacramento porque é um sinal visível de uma coisa invisível o que é que é o invisível o invisível é a união entre Cristo e a igreja a união entre homem e mulher deve apontar para aquela comunhão perfeita que nós viveremos no céu uma pergunta Padre Paulo que eu já ouvi muito dentro ainda desse tema que o senhor está explicando sobre a comunhão originária como seria a humanidade se não tivesse havido o pecado original o que seria esse plano de Deus para a humanidade como que a gente conseguiria visualizar que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem bom, veja o que é que havia originalmente havia o fato de que o corpo do homem e o corpo da mulher eram um sinal para o outro que levava para Deus aqui que está a grande diferença a grande realidade havia uma inocência originária o pecado original de fato nos quebrou no meio fez com que nós vivêssemos a nossa sexualidade de forma idolátrica então aqui que está a coisa nós pegamos ícones e transformamos em ídolos o corpo do homem e da mulher deveriam ser um ícone que falam de Deus por causa do pecado original nós transformamos o ícone em ídolo isso é um pouco aquilo que os protestantes não conseguem enxergar a diferença entre um ícone e um ídolo eles estão toda hora falando 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 contra as imagens contra as nossas mas isso faz parte do projeto original que o homem seja imagem e semelhança de Deus é projeto original de Deus que o homem de alguma forma seja imagem do invisível que é Deus agora ser imagem quer dizer ser um ícone que me leva para Deus pelo pecado original nós temos uma tendência de transformar o ícone em ídolo agora essa tentação está aí nós vamos então desistir do projeto de Deus só porque a tentação existe nós vamos desistir daquilo que Deus queria não não nós temos que voltar aquela admiração originária de Adão por Eva onde um não usava o outro um não era objeto do outro mas havia respeito mútuo e não havia essa cobrança mortal destrutiva onde um quer ser feliz às custas do outro mas existe sim essa realidade de que estamos juntos caminhando para aquela comunhão que virá no céu então nós podemos conseguiremos se quisermos viver essa comunhão originária na nossa vida né Padre Paulo como é que a gente pode fazer o que o senhor recomenda para as pessoas para buscarem essa comunhão para buscarem o projeto original de Deus na vida delas a primeira coisa é nós entendermos que mesmo o paraíso de Adão e Eva mesmo lá aquela inocência originária não era o paraíso pleno ou seja não haverá não houve nunca no passado e não haverá jamais no futuro um paraíso pleno aqui na terra também lá em Adão e Eva eles sonhavam com o paraíso que seria estar com Deus definitivamente né então a primeira coisa eu acho assim bastante prático e concreto é nós desistirmos de um sonho de paraíso aqui na terra entendermos que enquanto nós quisermos o paraíso aqui na terra a única coisa que nós seremos capazes de produzir é o inferno marido e mulher quando começam a cobrar o paraíso aqui na terra eu não tenho paraíso por sua culpa a realidade da família se transforma num verdadeiro inferno quem quer realizar o paraíso aqui termina fazendo o inferno esse é o grande problema então na prática nós precisamos sempre ter clara a realidade de Deus no céu e portanto espiritualidade não é possível matrimônio sem colocar Deus junto na realidade do casal padre Paulo nós temos que encerrar o programa mas vamos deixar o convite para as pessoas continuarem acompanhar o oitavo dia continuarem esse estudo com a gente e falar um pouco do seu site pois é nós estamos com um projeto no site padrepauloricardo.org que você pode sempre acessar e gostaria que você também não somente acessasse o site mas nos ajudasse existe toda uma sessão do site que tem palestras mediante assinatura assinatura é bastante barata é um real por dia portanto é uma coisa que muitíssima gente pode alcançar conto com a sua ajuda porque esse projeto do site conta com a equipe que também precisa ser sustentada exatamente por esses assinantes então acesse o nosso site nós estamos agora com programação também gratuita semanalmente nós temos dois podcasts um sobre a palavra de Deus e a humilha da semana e um outro sobre temas eclesiais interessantes acesse você vai gostar Deus abençoe você e a gente se vê na semana que vem continuamos o nosso oitavo dia com a teologia do corpo de João Paulo II até a próxima semana claro programa oitavo dia seja muito bem-vindo você que acompanha a programação da TV Canção Nova nós vamos dar sequência a nossa série de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II hoje Padre Paulo nós vamos falar um pouco mais do pecado original no programa anterior a gente falou sobre a ótica da solidão originária mas o pecado original ele trouxe muito mais consequências para a humanidade exato ou seja nós nesta série de programas estamos falando o projeto do Papa João Paulo II o primeiro programa foi uma introdução no segundo programa nós vimos qual era o nosso estado de inocência originária onde nós vimos a questão da solidão originária como você mesmo acenou e da comunhão originária agora nós gostaríamos de ver o que o pecado realmente fez conosco não sei se você se recorda o que é a narrativa do pecado que está lá no livro do Gênesis no capítulo 3 que Deus proíbe o homem de comer do fruto da árvore do bem e do mal e o homem come desse fruto e Deus quando ele desce porque Deus descia na brisa da tarde para passear para conversar com o homem Deus quando ele desce procura Adão e Adão ouviu os passos de Deus e se escondeu atrás de um arbusto e Deus diz Adão onde estás Adão responde eu estou aqui ouvi teus passos e me escondi porque eu estava nu essa realidade da vergonha do homem diante do pecado original dentro da sua nudez mas padre Paulo o homem ele não percebia ele não sabia que ele estava nu antes o que aconteceu realmente que de repente isso mudou na realidade dele com relação ao corpo dele sim essa questão da nudez originária ela é muito salientada pelo Papa João Paulo II a nudez originária ela é importante porque era uma nudez inocente essa é a grande diferença vejam quando a gente tem essa narrativa do Gênesis nós sabemos que é uma narrativa poética ninguém imagina que Adão e Eva viveram isso literalmente então eles escreveram então foram contando isso de pessoa para pessoa até que alguns milhões de anos depois finalmente alguém pôs por escrito na Bíblia o que aconteceu com Adão e Eva isso não é razoável não foi isso que aconteceu o que aconteceu com Adão e Eva foi algo de misterioso que nós não sabemos precisamente o que aconteceu mas foi revelado por Deus o significado disso então aquela narrativa que está lá no capítulo 3 é uma revelação de Deus que explica o que aconteceu com o homem então o que aconteceu com o homem a explicação que Deus dá é o seguinte Deus quando quis o homem ele não pensou o homem com roupas ele não pensou o homem vestido ah padre então quer dizer que nós temos que ser todos naturistas nós temos que ir para praias de nudismo viver sem roupa porque a roupa é realmente uma invenção perversa não nada disso a roupa ela é necessária por quê? porque infelizmente o homem pecou aqui que está a coisa com o pecado nós perdemos aquele olhar que nós tínhamos inocente o homem ele era capaz de olhar para o corpo da mulher e o corpo da mulher era como se fosse uma janela que abria para a eternidade e para Deus ou seja ao olhar para a mulher aquele grito de louvor do homem esta sim é carne da minha carne osso dos meus ossos aquele grito de louvor do homem era um grito que o conduzia para a comunhão com Deus com o pecado original tudo isso se rompe e o homem se torna incapaz de olhar para a mulher assim é por isso que nós precisamos de nossas roupas nós precisamos nos cobrir por quê? porque a doença está em nós nós temos o pecado original nós não podemos ficar brincando de não ter pecado original as pessoas dizem ah mas os índios são inocentes eles não tem problema nenhum eles andam sem roupa não os índios não tem a roupa mas eles tem eles tem os tabus e umas regras muito claras e severas com relação à sexualidade o índiozinho quando ele ainda está na barriga da mãe ele já está prometido em casamento para outra índiazinha que está para nascer então ele já a própria tribo já diz com quem ele poderá ter relações sexuais existe uma série de regras então não pensemos que os índios vivem numa pureza tranquila vivendo a sexualidade sem maldade não a maldade deles dos índios o pecado original que está nos índios é freada essa maldade pelos tabus e pelas regras muito severas assim como nós freamos através das roupas cada civilização precisa pôr algo que limite o exercício da sexualidade porque nós sabemos que existe o pecado original então essa realidade do pecado original do homem que não consegue mais olhar para a mulher com a pureza de antes não adianta a gente criar esse mito do bom selvagem de Jean-Jacques Rousseau ai o homem é a civilização que perverte o homem mas o homem em comunhão com a natureza ele não tem maldade não o homem ele tem maldade por si mesmo essa é a situação do pecado original e aí nós vemos essa tendência enorme do homem de olhar para a mulher como objeto e essa tendência da mulher de gostar de ser objeto do homem é interessante isso ou seja por exemplo o fenômeno da pornografia o fenômeno da pornografia é um fenômeno eminentemente masculino quem que acessa site de mulheres nuas são homens e quem que acessa site de homens nuos homens também ou seja raramente as mulheres se interessam por esta questão de ver fotos raramente por que? porque a tendência da mulher é outra a tendência da mulher é tirar a roupa então a mulher ela quer ser olhada ela quer ser vista idolatrada idolatrada ser colocada lá como um verdadeiro ídolo e o homem quer olhar e idolatrar torna-se escravo dessa realidade e porque se torna escravo também tem esse desejo machista de querer dominar como uma espécie de revanche já que eu sou escravo do seu corpo já que eu não consigo deixar de desejá-lo eu quero então dominá-lo então é essa realidade que deturpa o relacionamento do homem e da mulher por causa desse olhar o homem não é mais capaz de olhar para a mulher com aquela inocência originária então o Papa João Paulo II quando nos fala desta nudez que está lá ele está querendo salientar para nós que no projeto originário de Deus existia algo que permitia o homem de olhar para o corpo da mulher como um ícone no programa passado nós falávamos disso um ícone ou seja uma imagem que me conduz para o invisível para Deus e não como um ídolo o ídolo o que que é? é uma imagem que me leva a fazer de uma criatura uma divindade a grande parte dessa realidade da nudez originária se dá nesse confronto entre idolatria e iconografia ou seja nós precisamos de alguma forma tomar consciência disso agora não adianta a gente ficar brincando de inocente ah não então eu vou fazer o seguinte agora sou cristão convertido então agora só vou ter um olhar puro para as mulheres e nunca mais não infelizmente nossa natureza está quebrada não somos mais capazes disso somente no santo matrimônio é que nós devemos exercitar esse tipo de nudez e procurar inocência Padre Paulo agora há algo muito sério muito forte na nossa sociedade que é justamente o apelo a toda essa situação porque as pessoas elas podem querer buscar esse olhar puro mas ela olha para os lados ela vê um outdoor ela vê um comercial na tv ela vê as revistas então existe um apelo muito grande visual como é que o homem a mulher podem trabalhar isso podem combater isso no seu dia a dia ou fugir dessas situações praticamente na prática nós precisamos primeiro de uma modéstia do olhar a modéstia do olhar se adquire por uma coisa muito objetiva não olhar para tudo nós não podemos ficar olhando tudo isso quer dizer que não são todas as imagens que eu posso ver não são todos os filmes que eu posso ver não são todos os cartazes e eu tenho que saber desviar o olhar a gente às vezes não consegue evitar de ver mas nós podemos evitar de ver e nos deleitarmos ou seja eu vejo e eu já baixo os olhos já desvio o olhar então a primeira coisa é uma modéstia no olhar e a segunda coisa para as mulheres cristãs é uma modéstia no vestir que é muito importante ou seja o que é que dita a norma de como a mulher deve se vestir é a caridade para com os seus irmãos homens né uma mulher que se veste para provocar apelar sexualmente é uma mulher que não tem caridade é uma falta de caridade imensa para com os seus irmãos porque ela está levando as pessoas ao pecado isso não quer dizer que nós agora vamos ter mulheres que vão usar burcas né vamos colocar um saco na cabeça da mulher e pronto cobrir tudo não, não é isso existe uma forma de ser elegante com modéstia né é tão bonito uma mulher que se veste bem né que se veste de forma adequada hoje na sociedade da praticidade a gente vai né essa coisa de que é tudo na prática vamos ser mais despachados ah então a mulher põe a primeira roupa que está no armário e pronto acabou mas esse cultivar o bem vestir né é próprio da mulher né saber se apresentar bem de forma elegante de forma adequada sem salientar né a realidade sexual existe uma forma de vestir que mostra a alma é aquilo que eu falava é iconografia né quando você veste de uma forma que se vê a alma da pessoa se vê quem você é por dentro enquanto a nudez hoje esconde a alma quando você vê uma mulata nua num carro alegórico no carnaval você não diz olha que alma boa você não diz isso você não diz que menino inteligente você não diz veja que qualidades de vida interior que ela tem não você reduziu aquela mulher a alguns quilos de alcatra num balcão de açougue ou seja a animalidade o objeto então exatamente a gente vê que existem certas tendências da liberação da mulher que estão fazendo exatamente o contrário estão desvalorizando a mulher escravizando a mulher a verdadeira liberação da mulher acontece quando a mulher se dá o valor quando ela se tem esse recato próprio dela e por que eu insisto tanto nisso porque é próprio da mulher embora nós tenhamos o fenômeno atualmente do metrosexual o que é que é o metrosexual é o homem efeminado ele é heterossexual ele gosta de mulheres mas ele pegou aqueles trejeitos femininos de querer se produzir e investir no próprio corpo ser desejado fisicamente que é algo um pouco contra a natureza do próprio homem né padre paulo vamos fazer uma pausa e aí vamos voltar a falar sobre esse assunto e o senhor vai dar sequência então qual seria a solução como nós devemos buscar a redenção de cristo dentro dessa nossa realidade né então daqui a pouco a gente volta estamos de volta no programa oitavo dia a nudez originária é o tema de hoje dentro do nosso estudo sobre a teologia do corpo do papa joão paulo segundo padre paulo a gente vinha falando dessa questão da atitude do homem da mulher perante a nudez a pornografia quando inicia na verdade dentro da vida do ser humano do homem da mulher esse olhar diferente essa malícia eu só pra exemplificar eu já vi pai ensinando filho de 5 anos a mexer com uma mulher na rua sim nós temos que entender que nós nascemos com o pecado original a gente costuma dizer a criancinha é inocente a criancinha ela não é inocente 100% é claro que ela é mais inocente do que nós no sentido que não foi exposta ainda ao mundo do pecado tanto quanto nós fomos porém existe uma tendência para a maldade já em nós porém se nós olharmos dentro da própria psicologia da criança existe uma fase da infância em que a criança vai montar digamos a sua identidade masculina ou feminina e isso é muito interessante porque os papéis estão muito confusos hoje em dia na nossa sociedade a gente não tem mais noção do que é o masculino e do que é o feminino porque os homens estão cada vez mais efeminados e as mulheres cada vez mais masculinizadas e exatamente nessa fase é que o menino e a menina entendem o que é ser menino e ser menina e eles vão olhar isso no adulto uma criança uma criança com 3, 4, 5 anos de idade está nessa fase em que ele está montando a sua identidade masculina ou feminina é aquela fase em que a menina quer tudo cor de rosa porque se não for cor de rosa ela não aceita e o menino não quer saber de cor de rosa ele só quer saber de azul de bola de carrinho etc porque é coisa de homem uma coisa que para ele é muito importante saber o que é coisa de menino e o que é coisa de menina isso daí é natural mas se a gente coloca na cabeça da criança que coisa de menino é desejar todas as mulheres agarrá-las todas e não perdoar nenhuma como se diz na linguagem popular então é evidente que ali já vai se construindo uma personalidade onde nós estamos reforçando a tendência do pecado original já existe a tendência do pecado original do homem usar a mulher como objeto isso não é só uma questão cultural é uma tendência do pecado se a gente reforça isso mais ainda mas ao mesmo tempo temos que fazer isso sem efeminar os meninos então é importante que o menino saiba que ele tem que cultivar dentro dele a questão da coragem da virilidade da honradez do valor etc da sinceridade tudo isso são valores próprios para serem cultivados pelos meninos claro que as meninas também tem os seus valores e tudo isso deve ser bem claro eu insisto na questão dos meninos porque porque é o que está sendo atingido hoje em dia mais de frente ou seja nós estamos numa sociedade onde o masculino está sendo assediado e dilacerado os valores masculinos são sempre valores que são colocados como sendo coisa ruim ah não isso é guerra isso é opressão isso é não sei o que não a coragem o menino que sabe o valor de dar a vida honradez sofrer pela palavra dada tudo isso são coisas que fazem parte da educação de um rapaz então essa é a questão do que nós vemos hoje em dia na nossa sociedade dentro dessa realidade padre paulo qual é o caminho então para se buscar uma vida cristã uma vida santa apesar do nosso pecado sim então nesse programa nós queremos tratar esta fase atual na qual nós nos encontramos que é uma fase em que nós já fomos marcados pelo pecado original mas é também uma fase na qual nós já temos Cristo nós temos a redenção né então Deus se fez carne né Deus tem um corpo agora né ele se fez homem sexuado para redimir a nossa sexualidade alguns escritores cristãos é chegam a dizer não Jesus não tinha a sexualidade porque a sexualidade é fruto do pecado original isso é completamente fora né da doutrina da igreja não é isso Jesus tinha sim sexualidade porque se Jesus não tinha sexualidade a nossa sexualidade não foi redimida se diz em latim o que não foi assumido por Cristo não foi redimido se Jesus não tinha sexualidade então nossa sexualidade não foi redimida e no entanto Jesus tinha sexualidade e a sua sexualidade era uma sexualidade não somente redimida mas redentora a forma como Cristo amou o corpo dele entregue dado dilacerado na cruz redimiu né redimiu a nossa sexualidade o corpo que é dado o sangue que é derramado eucaristia aqui então a gente vê o quanto de alguma forma a eucaristia é redentora para a sexualidade humana porque o sacrifício de Cristo na cruz nos ensina como é que nós devemos viver a nossa sexualidade São Paulo os Efésios diz assim maridos amai vossas esposas como Cristo amou a igreja agora imagine se os homens levassem isso ao pé da letra que maravilha que seria ver os maridos dando a vida derramando o seu sangue entregando seus corpos para mostrar o amor por suas famílias isso é o projeto redentor de Cristo essa é a redenção então isso está aí à nossa disposição foi o que ele fez não é algo não é uma teoria não é um mito as outras religiões têm mitos ah o mito de Zaratustra ao mito que contam a respeito de Buda sei lá não nós temos um fato uma história acontecida com data ele morreu e ressuscitou dentro da história isso aconteceu Deus invadiu a história se fez carne pautável entende não é não são mitos contados não são divindades etéreas são é uma realidade do Deus que se fez carne para nos redimir de tal forma que ele é Deus conosco e essa graça de Cristo está ao nosso alcance para redimir a nossa sexualidade padre Paulo uma situação que me veio agora é quando um quer buscar essa redenção e o outro não quer e tem toda essa essa pornografia e essa vida é dentro do do seu ser como é que deve ser a atitude no cristão né principalmente do casal nesses casos que isso é a gente sabe que é muito comum essa situação viver aquela fidelidade de Cristo pela igreja porque veja só Cristo é fiel à igreja né no entanto nós que somos membros da igreja não somos fiéis a Cristo eu membro da igreja tenho pecados e no entanto Cristo continua fiel ele não me abandona ele não me trai ele é fiel ele continua unido a mim ele não volta as costas para mim ou seja eu posso me afastar de Jesus eu posso ficar longe de Deus mas Deus não fica longe de mim é meio contraditório mas é essa a realidade né eu não fico um segundo sequer sem a presença de Deus porque Deus é fiel e está comigo agora nós somos chamados a viver isso no sacramento o cristão a cristã que tem uma mulher ou marido que não são tão fiéis ou às vezes nem são cristãos não põem os pés na igreja são chamados a viver aquela fidelidade de Cristo que não desiste da humanidade pecadora essa entrega como Cristo se entregou quando éramos pecadores ele morreu por nós diz São Paulo então você não vai esperar seu marido se converter para se entregar no sentido de dar a vida pela conversão dele pela salvação dele você vai dá-la agora quando éramos pecadores ele morreu por nós então morra agora por ele então essa realidade da fidelidade agora concretamente como fazer isso bom os casos são infinitos é um negócio assim inúmero não tem limite é cada caso só que você tem que rezar e pedir a Deus para iluminar você na sua decisão de como é que você vai amar essa pessoa se entregando às vezes você vai amar tendo paciência às vezes você vai amar dizendo não às vezes você vai amar sendo duro mas é sempre uma entrega é sempre um doar-se né porque essa é a redenção de Cristo e saber que você não faz isso com suas próprias forças porque nós não temos essas forças todas nós fazemos isso com a graça de Deus Padre Paulo nós já estamos caminhando para o fim do programa gostaria que o senhor deixasse um convite para as pessoas que não acompanharam os outros programas a assistirem no site vamos lembrar né o seu site porque esse estudo da teologia do corpo é muito importante independente da idade sim antes de tudo você tem à disposição no nosso blog os programas passados para poder seguir um pouco o fio da meada é interessante se você descobriu somente agora essa série de programas sobre a teologia do corpo que você acesse o áudio né dos outros programas para que você pegue o fio da meada e também tenha essa oportunidade e está sempre aí à disposição o nosso site padrepauloricardo.org eu conto com a participação de vocês sobretudo com a generosidade daqueles que queiram assinar o nosso conteúdo né eu realmente preciso da sua ajuda para manter esse site porque tem uma equipe que está me ajudando na reformulação do site na atualização do dos arquivos em áudio e sobretudo também eu preciso pagar né os instrumentos né nós estamos aí com um projeto de colocar no ar uma aula de catecismo online ao vivo mas nós precisamos dos instrumentos das câmeras de um computador que tenha uma estrutura própria para esse tipo de tarefa então que Deus abençoe você eu agradeço muito a sua participação no oitavo dia vamos continuar amando a Deus e vendo a imagem de Deus que está no corpo do homem é a teologia do corpo do Papa João Paulo II nós voltamos então na semana que vem um bom domingo para você estamos no ar é o programa oitavo dia que traz para você uma série de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II fique conosco acompanhe as explicações do Padre Paulo nós já fizemos três programas né Padre Paulo fizemos uma visão geral falamos da origem falamos do pecado e da redenção hoje o nosso tema é justamente para onde vamos é o nosso futuro como é que o Papa João Paulo II tratou disso nessa catequese dele bom essa teologia do corpo do Papa João Paulo II que são uma série de 129 catequeses que ele fez logo no início do seu pontificado ele coloca e você vai se recordar dos outros programas que toda a história da salvação está entre dois casamentos na primeira página da Bíblia no livro do Gênesis nós temos o casamento de Adão e Eva e na última página da Bíblia nós temos um outro casamento o casamento de Cristo e da igreja e é este casamento que é a finalidade que é a razão de ser digamos assim é o projeto de Deus escondido desde todos os séculos é interessante a gente saber isso Jesus veio revelar uma coisa para nós que nós não fazíamos ideia claro que todas as religiões sempre acreditam numa vida após a morte num lugar de felicidade em alguma coisa que a gente tenha depois mas somente o cristianismo crê que nós seres humanos frágeis estaremos unidos a Deus tão intimamente que nós iremos participar da sua própria divindade ou seja nós ninguém se escandalize com a expressão porque ele não está acostumado a ouvi-la mas nós seremos deuses então calma 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 não vai me acusar de reje nós não somos deuses por natureza como Jesus né Jesus é Deus porque ele é o filho de Deus que se fez homem isso ele tem por natureza acontece que quando a gente entra em comunhão com o corpo de Cristo teologia do corpo nós somos membros desse corpo quando a gente entra em comunhão com o corpo de Cristo então nós participamos da sua divindade os santos padres falam de divinização né os seres humanos tornam-se deuses por graça é Deus com D minúsculo você está entendendo ou seja a gente participa da divindade de Deus por uma graça que ele nos dá qual é a diferença disso para o pecado de Adão e Eva Adão e Eva também queriam ser deuses mas eles queriam ser deuses sem Deus eles queriam ser deuses por mérito deles não nós vamos comer essa fruta aqui nós vamos ser Deus né foi isso que a serpente enganou Adão e Eva então a serpente aproveitou essa vontade que existe em todo ser humano uma vontade de participar da divindade né de nós mergulharmos no infinito que é Deus ele se aproveitou desse anseio dessa sede que está dentro de nós desse coração inquieto que só se apazigua fica tranquilo em Deus para prometer uma divindade longe de Deus aqui que está não sei se dá para notar a diferença entre o plano de Deus e o pecado da perversão do demônio o demônio ele não inventa nada ele só perverte as coisas de Deus né o demônio é chamado por alguns autores de o macaco de Deus né ou seja aquele que imita Deus macaqueando Deus Deus faz o homem para participar da sua divindade por graça o demônio então coloca no coração do homem que essa sede que ele tem de ser divino ele tem que fazer isso contra Deus se revolte contra Deus e aí você vai ser divino destrone Deus tire Deus do lugar você vai ter o lugar dele então aqui é que está o grande grande conflito o grande problema né e essa união padre Paulo quando ela acontecerá será quando nós morrermos será quando Jesus voltar bem é interessante a gente ver que esta união ela já aconteceu na pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo é interessante nós notarmos que a Bíblia fala de Jesus como sendo o esposo mas a gente poderia até ser mais ousado e dizer que Jesus é o próprio casamento ou seja Jesus é essa união entre a natureza divina e a natureza humana na pessoa divina de Jesus divindade e humanidade estão unidas numa única pessoa então Jesus é esse casamento entre o céu e a terra é por isso que nós dizemos que ele é o sumo e eterno sacerdote o que é o sacerdote? é o pontífice não é aquele que faz uma ponte pontífice quer dizer isso que faz uma ponte entre o céu e a terra e une aquilo que antes estava dividido Jesus une aquilo que antes era impossível reunir só que ele une isso nele né ou seja dentro na natureza humana e na natureza humana na natureza divina que estão em Cristo isso está numa só pessoa agora ele não quer isso só para ele quando o filho de Deus se faz homem ele quer que nós entremos em comunhão com isso então já existe agora uma forma de participar disso que é o batismo já existe uma forma de as pessoas participarem disso no céu as almas das pessoas que morreram já existe a forma concreta de nós peregrinos aqui na terra nos tornarmos mais intensamente um só corpo com ele que é a Eucaristia mas tudo isso aponta para uma união mais profunda que vai acontecer lá no céu lá no céu nós estaremos unidos nesse matrimônio eterno então esse é o sentido de falar de matrimônio aqui na terra matrimônio aqui na terra é sempre um sacramento é sempre um sinal que fala de um matrimônio celeste né o matrimônio aqui na terra é como um dedo que aponta para a luz eu aponto para a luz assim aí você fica olhando para o meu dedo não você não tem que olhar para o dedo você tem que olhar para a luz né o matrimônio ele aponta para aquela união que vai acontecer com Deus no céu ela já começou agora já começou através do batismo já começou através da Eucaristia já começou através do matrimônio João Paulo II ele é tão ousado que ele diz que de alguma forma todos os sacramentos são os sacramentos que de alguma forma deveriam ser lidos como um matrimônio não ou seja não somente o sacramento do matrimônio é a união matrimonial mas a Eucaristia o batismo a crisma todos eles se a gente for olhar a gente pode fazer uma interpretação um viés matrimonial né então o batismo é de alguma forma a geração dos filhos de Deus isso não acontece no matrimônio a crisma que é a unção de amor o Espírito Santo que é derramado não existe aí no amor que é derramado algo matrimonial a reconciliação a penitência como as duas pessoas que se amam e que se reconciliam e assim por diante todos os de alguma forma todos os sacramentos tem um viés matrimonial porque todos os sacramentos apontam para a realidade do céu é importante a gente saber né que no céu não vai ter sacramento não tem sacramento no céu no céu a gente vai ver a realidade tal qual ela é o sacramento é um sinal aqui na terra no céu nós vamos ter a realidade e é esse o nosso destino é esse o nosso futuro Padre Paulo e como fica a nossa sexualidade com relação a essa união com Cristo a essa expectativa do céu bom João Paulo II a intuição básica dele é essa que o corpo humano quando você olha para o corpo humano e nota a questão da sexualidade você nota que o ser humano é incompleto ou seja o corpo humano o corpo de um homem pensado em si mesmo ele não tem sentido o corpo de um homem só tem sentido enquanto se pensa que existe essa realidade chamada mulher os órgãos genitais são feitos um para o outro não tem como uma coisa ter sentido sem a outra então isto nos fala de que nós somos incompletos e chamados a uma união a uma a palavra inadequada mas uma fusão e isto vai acontecer não somente com o nosso nossa alma porque muita gente pensa assim vou para o céu e lá nós vamos ser anjinhos no céu mas isso é heresia não acreditamos que no céu nós vamos ser somente a nossa alma hoje as pessoas que morrem e vão para o céu vão somente a alma mas no fim dos tempos no último dia haverá a ressurreição e com essa ressurreição nós iremos ressuscitar corpo e alma para a glória do céu então os nossos corpos de alguma forma na ressurreição irão participar não é? desta união com Deus não haverá mais sexo como diz Jesus não é? serão como anjos é uma forma que Jesus usa essa linguagem de Jesus simplesmente para dizer olha não vai ter mais matrimônio não vai ter mais casamento como vocês conhecem mas vai haver uma união e essa união será muito mais profunda do que o sexo uma dúvida que eu já ouvi muito padre Paulo o senhor falou da ressurreição do corpo como ficam as doenças as pessoas que tem deficiências físicas a questão mesmo tem gente que fala que não gostaria de ser cremado porque como é que o corpo vai ressuscitar se o corpo virou pó são questões que inculcam às vezes a cabeça das pessoas um dos o dogma digamos assim o ensinamento cristão mais difícil de ser aceito pelos pagãos é a ressurreição da carne São Paulo no capítulo 17 dos atos apóstolos ele estava lá em Atenas pregando e dizendo assim olha Jesus veio pregou o evangelho etc ele estava tudo muito bem o discurso de São Paulo estava funcionando direitinho até que finalmente São Paulo falou de ressurreição de Jesus quando eles ouviram falar de ressurreição dos mortos eles disseram ah cara nós ouvimos você outro dia tá tchau é escandaloso né e no entanto nós cristãos acreditamos nisso que os nossos corpos serão restaurados em plenitude e perfeição né eu sempre brinco dizendo assim olha quando eu ressuscitar eu não vou ressuscitar careca né por quê porque eu ressuscitarei com o meu corpo perfeito tudo aquilo que é imperfeição em nós vai ser refeito por Deus vai dizer mas como é possível os santos padres nos argumentam o santo Agostinho diz assim aquele que nos criou do nada pode nos criar também do pó né então não importa cremação ou enterro Deus que nos criou do nada pode também nos recriar do pó Padre Paulo nós vamos fazer a nossa pausa porque eu gostaria de entrar aqui numa outra questão que também é um pouco polêmica o senhor falou de ressurreição do nosso corpo da alma a diferença por exemplo com a reencarnação que muita gente acha que é a mesma coisa né então daqui a pouco nós voltamos não saia daí oitavo dia está de volta hoje falamos sobre o futuro da humanidade o que Deus pensou para os homens dentro do estudo da teologia do corpo do Papa João Paulo II Padre Paulo o senhor falou bastante em ressurreição no primeiro bloco né e há uma muitos católicos inclusive tem uma uma dúvida fazem uma grande confusão com relação a reencarnação né muitas pessoas acham que é a mesma coisa no entanto é bem diferente por quê? porque a teologia do corpo do Papa João Paulo II aliás esclarece bastante essa realidade o Papa não toca nesse tema especificamente mas esclarece quando nos diz que nós somos corpo e alma aqui que está a dificuldade que os nossos amigos espíritas não entendem nós não podemos aceitar que o ser humano seja somente alma por quê? porque porque nós seríamos simplesmente almas presas dentro de um corpo e isso não é a obra de Deus Deus quando nos fez nos fez corpo e alma e pensou o ser humano como esta realidade de corpo e de alma quando a morte acontece a separação do corpo e da alma esta separação é uma espécie de obscenidade da natureza ou seja não estava pensada por Deus nós sabemos que Deus não pensou a separação corpo e alma de alguma forma Deus iria prover que o ser humano não morresse não sabemos os detalhes o fato é que o homem pecou e com o pecado então aconteceu essa dilaceração essa separação então uma alma separada do corpo é um negócio assim obsceno não tem nada a ver é uma normalidade por mais que as almas dos fiéis que estão no céu estejam junto de Deus na glória na felicidade eterna mesmo assim elas estão numa situação que ainda é temporária porque elas só entrarão na felicidade definitiva quando for ressuscitado o corpo e a alma então reintegrada essa unidade essa união corpo e alma é aí que nós entraremos na felicidade eterna os espíritas não entendem isso que o nosso corpo não é um negócio descartável nosso corpo não é uma realidade que a gente usa aqui na terra depois joga fora e no céu nós vamos entrar só a alma não nossos corpos né irão entrar no céu e o Christopher West que é um grande propagador da teologia do corpo de João Paulo II ele uma vez foi visitar uma senhora uma viúva né tinha acabado de morrer o marido e ela estava assim muito pra baixo muito triste dizendo assim inconformada que o corpo do marido estava apodrecendo no túmulo e então as amigas dela dizendo ah não minha filha não preocupa aquilo lá que está apodrecendo não é o seu marido ele está cheio de boa intenção querendo consolá-la e ela não se consolava e ela tinha razão porque o coração dela era católico ela entendia que o marido dela era também aquele corpo ela dizia foi com aquele corpo que ele me amou foi com aquele corpo que ele me abraçou que ele se entregou a mim com o qual nós casamos com o qual nós fizemos os nossos filhos e aquele corpo que eu amei está apodrecendo no chão e isso está me dilacerando o coração essa mulher é católica ela entendeu ela entendeu que não é uma coisa descartável somos nós também é claro que o corpo é frágil é claro que a alma é mais importante do que o corpo é claro que quando a gente morre a alma vai para o céu a pessoa continua junto de Deus etc a personalidade está lá junto de Deus mas é também claro que existe algo de incompleto ou seja nós enquanto estamos neste mundo e esperando o nosso futuro junto de Deus nós só iremos compreender esse futuro junto de Deus se nós pensarmos direito à ressurreição agora é evidente como eu dizia no bloco passado que os pagãos não aceitam isso é evidente que as pessoas que não tem fé acham que a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos corpos é a coisa mais absurda da face da terra aliás tem até teólogo católico padre católico com essa mentalidade essa mentalidade cientificista cética que diz não mas os milagres não existem a ressurreição não é bem assim então o que eles fazem no velório está lá o caixão na frente das pessoas e o padre já vai pregando já vai dizendo assim não porque essa pessoa já está ressuscitada junto de Deus gente número um isso não tem cabimento você dizer uma coisa dessas a pessoa vai achar que ressurreição é a história da carochinha por quê? porque como é que se fala de ressurreição quando ela tem um cadáver diante dos olhos? segunda coisa essa não é a doutrina da igreja a doutrina da igreja já foi dito com toda clareza pelo magistério que nós morremos nossas almas vão ou para o céu para o inferno ou para o purgatório e nós então aguardamos a ressurreição final onde no fim dos tempos os nossos corpos ressuscitarão uns para a alegria eterna outros para a infelicidade eterna e é isso que está na doutrina da igreja no ensinamento dos santos nas sagradas escrituras nas próprias palavras de Jesus no evangelho como é que a gente ousa tocar num tema que é tão central no cristianismo para readaptar a mentalidade moderna ah porque o homem moderno não é capaz de aceitar a ressurreição dos corpos porque o homem moderno não tem fé tem uma solução para isso seu teólogo sabe qual é a solução o senhor pregar e converter as pessoas entende ah o homem moderno não aceita isso ah então nós que temos que perder a nossa fé parar de crer na ressurreição de verdade adaptar ao ceticismo cientificista da nossa época para agradar a gregos e troianos gente isso não tem cabimento né Jesus ressuscitou de verdade ele deixou um túmulo vazio isso os evangelhos atestam com toda clareza e o túmulo vazio de Jesus fala o que? que o corpo ressuscitado tem alguma coisa a ver com o corpo crucificado ou seja o túmulo está vazio quando Jesus ressuscita ele aparece lá e mostra as suas chagas e quando mostra as chagas o que ele está dizendo? este corpo glorioso aqui é o corpo que foi crucificado não é outro não é outro é identidade os evangelhos insistem nisso mas teólogo moderno parece que tem um miolo mole né então padre Paulo quem acredita ainda em reencarnação não acredita no perdão dos pecados porque a base da reencarnação pelo que a gente ouve é justamente você tem que ficar voltando para pagar coisas erradas que você fez outras gerações não acredita nisso que Jesus pregou não acredita no perdão dos pecados não acredita na identidade do ser humano que é que é um ser humano corpo e alma né e não acredita sobretudo nesse mistério infinito que foi revelado por Jesus Cristo que nós seres humanos que essa nossa carne frágil irá participar da vida divina isso é um mistério escondido ao longo de todos os séculos que só em Jesus Cristo é que foi revelado na sua plenitude né as pessoas que ainda continuam com essa dúvida por várias influências que tiveram por família como é que elas podem fazer para se convencer para sustentar a sua fé no cristianismo na ressurreição bom a primeira coisa nós temos que entender que o espiritismo ele meio que se aliou com a ciência moderna e ele apresenta as coisas com um jargão com uma linguagem meio científica mas isso termina caindo no materialismo ou seja se você for ver no fundo no fundo o espiritismo termina sendo uma espécie de materialismo porque eles supõem que conseguem provar né ah porque o que acontece que quando morre uma energia imensa sai do corpo e eles acham que isso é a prova da alma mas se a energia é matéria então não é alma né e assim começam a comprovar as coisas com experimentos com teses científicas que depois você vai ver são todas furadas nesse sentido porque porque são somente um jargão científico uma fumaça pra enganar né então a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que tem tendências espíritas e quer ser definitivamente católico é essa meu irmão tenha coragem de crer não fique se escorando em ciência né ou seja a ciência ela não contradiz a fé católica de jeito nenhum mas o que acontece é que existe uma série ou seja o núcleo da nossa fé não é comprovável cientificamente ele não é oposto a ciência entende a ciência não contradiz mas também não prova por quê? porque a nossa fé a gente precisa se entregar na confiança daquilo que é a fé dos apóstolos e daquilo que é a fé de nosso senhor Jesus Cristo já me perguntaram padre Paulo onde achar a teologia do corpo as catequeses do Papa João Paulo II que a gente vem falando nesse programa onde as pessoas podem encontrar para se aprofundar porque a gente inclusive já explicou aqui nós não vamos poder abordar os 129 capítulos as 129 catequeses bom a teologia do corpo do Papa João Paulo II está no site do Vaticano vatican.va nas audiências mas eu estou coligindo todas essas catequeses de teologia do corpo e irei colocar o texto à disposição no meu site então você é convidado a acessar o meu site padrepauloricardo.org e nesse site você vai encontrar não somente as catequeses da teologia do corpo do Papa João Paulo II como também uma série de outros instrumentos para o seu estudo e para o seu crescimento pessoal nós temos toda uma série de áudios é um site para você que não conhece é um site basicamente em áudio ou seja é quase tudo para você ouvir então você pode baixar aquelas palestras ir ouvindo no carro ir ouvindo no seu iPod ir ouvindo quando você vai fazer sua ginástica e assim estudando então nós estamos também colocando à disposição de vocês na internet no nosso blog do programa Oitavo Dia o áudio destas desses programas desses estudos que nós estamos fazendo mas seja como for o texto está no site do Vaticano ou então no site padrepauloricardo.org aliás gostaria de aproveitar essa deixa para fazer um convite a você que se associe ao site padrepauloricardo.org nós precisamos da sua ajuda do seu auxílio para manter a equipe que mantém esse site no ar o site está bem dinâmico agora nós estamos em breve começando com um curso de catecismo já temos um curso de catecismo da igreja católica em que nós pretendemos explicar o catecismo inteiro e vai ser uma riqueza muito grande participe conosco no site é outro assunto que também me vieram perguntas padre Paulo sobre o catecismo então fica aí o convite para você o programa oitavo dia fica por aqui na próxima semana nós continuamos com esse estudo da teologia do corpo do papa João Paulo segundo até lá então Deus abençoe você até mais Olá está no ar o programa oitavo dia um programa que tem uma proposta para você o aprofundamento na fé católica nós estamos em uma sequência sobre a teologia do corpo do papa João Paulo segundo e convidamos você a nos acompanhar padre Paulo Ricardo nos explica a profundidade dessa catequese do papa João Paulo né padre Paulo nós iniciamos já algumas semanas e para quem não acompanhou quem perdeu aí um outro programa vamos fazer uma pequena revisão antes de entrar no nosso tema de hoje que hoje vamos falar de matrimônio né exato o papa João Paulo segundo ele teve uma grande intuição teológica que é exatamente a intuição de que o homem que é a imagem e semelhança de Deus conforme está escrito no livro do Gênesis não é imagem e semelhança de Deus somente enquanto indivíduo ele é a imagem e semelhança de Deus também enquanto relacionamento de casal ou seja o homem e mulher por que isso? porque nós cristãos sabemos que Deus é trindade portanto Deus é um só mas ele não é sozinho e exatamente nesse relacionamento eterno de amor de Deus que nós vemos que o homem pode ser no seu relacionamento com a família com a esposa pode ser uma imagem de Deus e essa imagem está estampada no corpo do ser humano ou seja não se compreende o corpo do homem enquanto órgãos genitais etc sem o corpo de uma mulher é uma realidade que não tem sentido em si mesma então aqui essa realidade do homem aberto para o relacionamento e para o amor algo que está escrito não somente na sua alma mas também no seu corpo por isso teologia do corpo e nós vimos nos últimos programas que existe uma situação de queda que é que Deus fez inicialmente era bom bonito mas aconteceu a queda mas essa queda não é a situação última permanente nós temos um grande futuro com Deus na ressurreição eterna dos nossos corpos também participando do grande matrimônio entre a humanidade a igreja e Jesus Cristo nós vamos então hoje entrar mais especificamente mais aprofundadamente no matrimônio o que o Papa João Paulo II nos trouxe sobre esse sacramento da igreja bom o sacramento do matrimônio o Papa sempre parte de palavras que estão na Sagrada Escritura principalmente no Novo Testamento e existe uma palavra de São Paulo aos Efésios que diz assim é grande este mistério ou seja é grande este sacramento o matrimônio ele estava falando do homem e da mulher e São Paulo diz assim é grande este mistério e eu me refiro a Cristo e a igreja ou seja a fidelidade entre o homem e a mulher dentro do matrimônio o amor entre os dois deveria ser um sinal um sacramento da fidelidade de Cristo pela sua igreja essa palavra de São Paulo aos Efésios ela deu origem a várias reflexões do Papa João Paulo II ao longo das suas catequeses uma das coisas talvez mais importantes assim para a gente ver no dia a dia do relacionamento familiar entre homem e mulher é que dentro deste contexto do Novo Testamento existem palavras específicas que falam da submissão da mulher ou seja mulheres serem submissas aos vossos maridos como a igreja submissa a Cristo e maridos amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e aqui claro tem toda uma polêmica por trás disso as mulheres protestam com relação a isso leem muitas leem isso como atitudes machistas né Padre Paulo exato mas a gente não entende muito bem a profundidade do que é essa palavra é porque o que a palavra está dizendo é está em termos de comparação entre Cristo e a igreja São Paulo não pode chegar a dizer que os homens sejam submissos às suas mulheres por quê? porque ele está fazendo uma comparação entre Cristo e a igreja é a igreja que tem que ser submissa a Cristo então já aí já se explica porque existe essa dissimetria né mas se nós formos ver nesta carta de São Paulo os Efésios capítulo 5 São Paulo fala ser de submissos uns aos outros tem uma certa hora que ele diz isso né mas em todos os casos sem querer fugir da raia vamos entender o que é que São Paulo né está querendo dizer nessa carta quando ele fala de submissão das mulheres e do amor dos maridos acho que o ponto que resolve todo o problema é a gente olhar para aquele versículo que diz assim maridos amai vossas esposas como Cristo amou a igreja isso aqui resolve tudo como é que o marido vai amar a esposa não como um déspota não como um tirano não como um sujeito agressivo mas como é que Cristo concretamente amou a igreja ele deu a vida por ela ele morreu ele se entregou na cruz e aqui que está a grande beleza do que São Paulo está querendo transmitir e existe dentro do coração das mulheres um grande anseio por isto você veja como é que são as nossas historinhas de crianças histórias da carochinha que a gente costuma as histórias fantasiosas de criança a gente sempre tem naquelas histórias do cavaleiro um cavalo branco que vem salvar a donzela que está presa num castelo com um dragão e ele enfrenta o perigo de dragões terríveis e mata os dragões e salva a sua donzela a sua amada a sua querida veja esse tipo de história é invenção é claro mas fala de uma verdade que está dentro do coração de cada mulher todas as mulheres têm esse grande sonho esse grande anseio de encontrar um homem que dê a vida por ela que enfrente perigos que seja corajoso o suficiente de derramar o seu sangue por amor isso está impresso por Deus no coração da mulher isso faz parte da própria natureza da mulher então a mulher sonha com um homem que dê a vida por ela que derrame seu sangue por ela maridos amai vossas esposas como Cristo amou a igreja essa é a medida do amor do marido esse é o modelo que o marido deve seguir agora eu nunca encontrei uma mulher que se revoltasse e dissesse eu não aceito me submeter a isso ou seja eu não aceito me ser submissa ao sacrifício do meu marido que morre por mim é isso que a mulher deve se submeter não a um sujeito que se comporta desculpa a palavra mas que se comporta como um gigolô como o proprietário de uma mulher que está lá só para préstimos sexuais não não é se submeter a isso não é se submeter a violência masculina não é se submeter a arrogância e ao chauvinismo do macho mas se submeter a um homem que se doa que se entrega que dá a vida então a gente vê que dentro desse quadro muda completamente o horizonte daquilo que São Paulo está dizendo mulher e sede submissa aos vossos maridos como a igreja submissa a Cristo maridos amai vossas esposas como Cristo ama a igreja então dentro dessa comparação as coisas mudam bem a gente vê que existe uma verdade fundamental impressa no coração das pessoas que por mais que mudem as culturas por mais que as mulheres saiam às praças protestando queimando o sutiã fazendo coisas por aí para protestar e no fundo no fundo existe uma verdade do feminino a verdade da mulher que sonha com este homem que der a vida por ela isso é muito profundo né padre Paulo e aí nos traz uma outra reflexão como os casais estão se preparando para abraçar esse matrimônio como deve ser então essa preparação para que cada um assuma esse papel que o senhor acabou de explicar exato e aqui a preparação remota começa na infância por quê? porque de alguma forma os pais devem já preparar os seus filhos homens para a masculinidade para a virilidade vejam que existe algo de mausão de extremamente desordenado nessa figura de homens sem coluna vertebral de pequenos efebos menininhos com jeito de menina o famoso metrosexual aquele homem que ele é heterossexual ele gosta de mulheres etc mas ele perdeu a fibra masculina ou seja ele não é viril ele não é um homem corajoso que dá a vida ele é um calça frouxa um covarde um covarde que é mais sensível do que a própria namorada dele que chora à toa que não tem emo como o agonizado fala hoje hoje em dia essa coisa e todo esse surto que tem por aí essa epidemia de emo eu tive na Europa recentemente é um negócio impressionante a gente anda nos metrôs e nos ônibus de Roma e vê uma quantidade imensa de meninos com esse perfil emo sensíveis assim sem aquela fibra sem aquela energia né são usando uma metáfora que são homens castrados metaforicamente emocionalmente castrados homens que tem vergonha de ser homem homens que se identificam com o feminino né que acham que o mundo feminino é que é o mundo sensato e necessariamente não são homossexuais não são necessariamente homossexuais mas são homens efeminados que perderam a virilidade e o que é que é a virilidade é a coragem do homem disposto a derramar o seu sangue e a dar a vida por amor né não existe homem mais viril do que Jesus Cristo homem que dá a sua vida pela sua esposa que é a igreja então essa preparação remota de dos homens saberem ser homens e das mulheres saberem ser femininas por quê? porque o feminismo extremado né ele tem algo de contra a mulher você veja que não estou falando do movimento feminista naquela parte positiva de lutar pelos direitos civis da mulher etc nada disso não estou criticando isso não eu estou criticando aquele feminismo extremado que termina sempre numa exaltação por exemplo do amor lésbico que termina transformando a mulher numa figura não de mãe mas de madrasta né aquela megera existem algumas empresas que adotam uma política feminista extrema os homens dizem olha pelo amor de Deus coloquem qualquer homem para mandar em nós menos uma mulher porque quando uma mulher resolve ser malévola ruim é pior do que qualquer homem então é uma caricatura do feminino ou seja a mulher que não quer ser delicada a mulher que não quer ser amável emocional é terna aquele aconchego acolhedora então isso é típico da personalidade feminina então essa preparação remota começa exatamente aí com essa sabedoria de aceitar a distinção como o criador fez não querer fazer o homem feminino e a mulher masculina misturando as coisas e assim ficando uma grande bagunça padre Paulo vamos fazer uma pausa e vamos voltar daqui a pouco então e dar continuidade a falar sobre o matrimônio aí nessa catequese belíssima do Papa João Paulo II não saia daí o oitavo dia fala hoje sobre o matrimônio na teologia do corpo do Papa João Paulo II o padre Paulo Ricardo vinha nos explicando questões polêmicas né padre Paulo que a gente já vê hoje na nossa sociedade em abundância mas como deve ser então o verdadeiro matrimônio entre o homem e a mulher bom a igreja nos coloca no próprio ritual do matrimônio né um roteiro daquilo que deve ser devem ser as quatro características do amor de Cristo pela igreja e da igreja por Cristo né são quatro características o amor de Cristo pela igreja é um amor livre total fiel e fecundo quando tem o ritual do matrimônio as pessoas vão se casar o padre pergunta vocês ao se casar irão se entregar totalmente um ao outro amor total é de livre e espontânea vontade que o fazeis então livre e espontânea vontade aqui quer dizer que se o amor não for livre não tem matrimônio aquela famosa história do casamento caipira né onde o rapaz vai se casar com o pai da noiva uma carabina uma carabina atrás obrigando ele a se casar o casamento não funciona não existe porque não é livre Jesus diz assim ninguém tira a minha vida eu a dou livremente sou eu quem dou minha vida o amor de Cristo ele é livre agora o amor de Cristo ele é total né é por toda a vida que ele faz isso né e ele dá a vida inteira Jesus desceu e se entregou até a morte morte numa cruz a entrega dele o esvaziamento dele foi total então assim também deve ser o amor entre os dois hoje em dia tem essa coisa de ah nós vamos nos casar mas é assim você mora no seu apartamento mora no meu às vezes não precisa chegar nesse extremo eu conheço casais que se casaram mas eles têm uma distinção muito grande entre aquilo que é dele e aquilo que é dela por exemplo no dia que eles se separarem eventualmente eles não terão dificuldade nenhuma de saber distinguir ó esse abajur é meu porque eu que comprei né aquele lençol é seu que você que comprou quer dizer não existe uma comunhão ou seja a coisa já começa separada né não há uma comunhão de vida uma totalidade uma entrega o amor de Cristo é livre é total né e essa totalidade evidente assim juridicamente falando não tem dificuldade nenhuma do casal se casar com separação de bens isso é somente uma questão técnica jurídica porque às vezes é conveniente casar com separação de bens porque por exemplo um tem uma empresa outro tem outra empresa se um vai a falência o outro não vai pelo menos um pode ajudar o outro né não se trata dessa questão jurídica civil se eles se casaram com separação ou com união total de bens mas trata-se de uma realidade espiritual de uma entrega onde eu não tenho assim você se casou meu irmãozinho você não tem mais vida aspas privada você tem a sua vida com sua esposa e a sua esposa tem a vida dela com você não tem esse negócio ah não isso daqui é meu você não entra aqui o que não quer dizer que um deva dominar o outro existe a intimidade de cada um claro por exemplo os casais quando vão se confessar se confessam separadamente porque o pecado de um é o pecado de cada um não é não existe essa coisa de ah nós gostamos de confessar juntos eu nunca aceito essa coisa de confissão juntos não é adequado não é adequado por quê? porque a confissão juntos constrange não é a uma obrigação de expor os pensamentos os sentimentos para o sacerdote para o diretor espiritual diante do outro onde você perde uma certa liberdade até de mostrar os seus sentimentos um pouco desordenados não é porque porque nem tudo o que está dentro de mim coopera para o relacionamento do casal existem coisas dentro de mim que são desordenadas e que desagregam o relacionamento do casal então é claro existe a intimidade espiritual de cada um mas não existem áreas da vida onde a pessoa a outra pessoa não entra existe essa coisa de que nós temos que partilhar a totalidade eu não devo eu falo sempre para os padres jovens meu filho você vai de férias você vai se divertir então você tem que ter férias de padre assim como o casal deve ter férias de casados não tem cabimento na minha cabeça não entra um casal um vai fazer férias em um lugar e o outro vai fazer férias no outro que vida de casal é essa? tem que haver essa comunhão essa totalidade essa realidade de estar juntos de pensar juntos de viver juntos onde não é um constrangimento mas é livremente eu me entrego todo livre total fiel o amor de Cristo ele é fiel São Paulo aos coríntios diz claramente Deus é fiel ele não pode cair a si mesmo então assim devemos também nós ser fiéis se o o padre chega lá na hora do casamento e pergunta vocês vão prometer fidelidade um ao outro é por toda a vida que o fazeis então essa fidelidade você tem que saber que existe ali um compromisso e só tem um jeito lide-se da gente ser fiel a um pecador a uma pecadora é o perdão por quê? porque é evidente que o seu marido a sua esposa um belo dia vai pisar na bola acho que você já viveu isso também você tem quantos anos de casada? vou fazer 15 anos 15 anos graças a Deus tem 15 anos de casado quantas vezes você já teve que perdoar seu esposo e quantas vezes ele já teve que perdoar você as pessoas pensam assim ah 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 mas nós nunca cometemos adultério mas não é isso o perdão aqui não é só quando tem adultério mas é o perdão do dia a dia né é sei lá a esposa que perdoa o marido porque ele ronca fazer o quê? é ele que tem que perdoar ela porque ela tem um gosto que pra ele é irritante então essas coisas a fidelidade só é possível entre dois pecadores quando tem perdão mútuo você vai prometer fidelidade pra sempre então você vai prometer que vai perdoar sempre 70 vezes 7 vezes como diz Jesus e as vezes são nessas pequenas coisas né padre Paulo que vai se construindo uma fidelidade pra que não se chegue ao extremo do que o senhor falou do adultério né porque as vezes o que acontece que a gente vê muito e as vezes há uma certa pregação da mídia nesse sentido né de os casais não precisam necessariamente ser fiéis um ao outro sim porque se tem a ideia de que essa realidade da fidelidade matrimonial é uma moral burguesa isso é típico da propaganda marxista né Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir na década de 40 e de 50 já tinham esse tipo de amizade colorida que a gente tem hoje né essas coisas que quando elas se alastram no meio do povo elas foram pensadas muito tempo antes né por filósofos no caso aqui um filósofo existencialista que depois terminou marxista Sartre ele era ele tinha um relacionamento com Simone de Beauvoir onde ele podia ir com outras mulheres e outros homens e ela podia ir com outros homens e outras mulheres e o negócio tanto faz isso fere o coração humano isso destrói o coração humano e finalmente a quarta característica o amor humano ele é fecundo talvez aqui estejamos diante de uma das coisas mais polêmicas hoje em dia mas o amor de Cristo é fecundo porque ele disse assim eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância né é necessário nós compreendermos que o amor quando um e o outro se fecham dentro de uma bolha e não produzem vida ali existe morte necessariamente daquele próprio amor ou seja quando o casal não está aberto à vida e à procriação o próprio relacionamento se deteriora de alguma forma né então é por isso que a igreja profeticamente acho que a igreja é a única instituição no planeta que ainda bate firme nesse aspecto da fecundidade porque porque filho é benção para nós filho não é uma desgraça não é uma maldição que vem do céu mas é algo muito bom de Deus porque porque o matrimônio deve ser como o amor de Cristo livre total fiel e fecundo o que o senhor diria padre Paulo então para encerrar aos casais que estão passando por alguma crise dentro de uma dessas características né não estão vivendo a totalidade ou não estão sendo fiéis um ao outro tem dificuldade em aceitar a possibilidade de ter filhos impedem isso com os métodos contraceptivos o que o senhor diria para o coração desses casais bom a primeira coisa é a gente compreender que o matrimônio ele não é fonte de felicidade o matrimônio é um caminho para andarmos na direção da felicidade que está em Deus então o casal que começa um a olhar para o outro somente assim como se você tem que me fazer feliz o relacionamento se deteriora completamente em cobranças não é porque você quer que a outra pessoa faça você feliz e você sabe muito bem você não é capaz de dar felicidade a ela a felicidade está em Deus então o casal deve ser ter esse espírito de companheirismo onde ela é a minha companheira ele é o meu companheiro e os dois tem como companheiro um ao outro caminhando na direção do céu sabendo que a felicidade quem dará é Deus no céu não aqui nessa terra nessa terra nós nos apoiamos mutuamente então esse apoiar mutuamente significa o seguinte um dia ela cai um dia ele cai se apoiem sejam pacientes uns com os outros e se ajudem como os sirineus se ajudem a carregar a cruz na direção do paraíso e é assim que a gente consegue viver um matrimônio conforme o amor de Cristo pela igreja Padre Paulo então vamos encerrar aqui mas no próximo programa vamos continuar falando sobre a teologia do corpo a gente pode buscar as informações onde em quais sites no site do senhor no meu site padrepauloricardo.org você encontra uma série de palestras também em áudio a respeito da teologia do corpo e da família e ali estão algumas das catequeses das 129 catequeses do Papa João Paulo II a respeito da teologia do corpo você vai encontrar lá também os arquivos para ler diretamente essas catequeses do Papa que Deus abençoe você uma alegria nós estarmos aqui juntos toda semana nesse oitavo dia e que essa semana seja cheia de bênção para você e para a sua família um bom domingo para você até a próxima semana programa oitavo dia está no ar pela TV Canção Nova seja muito bem vindo você que nos acompanha nesta série de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II na semana passada falamos de matrimônio esta semana vamos falar de celibato né Padre Paulo exato e falar de celibato na teologia do corpo parece quase uma contradição porque como nós falávamos no início o homem é imagem e semelhança de Deus mas homem e mulher são imagem e semelhança de Deus ou seja essa realidade de que o homem é incompleto e sendo incompleto ele precisa da mulher e é assim que o homem é plenamente imagem de Deus aí vem a pergunta mas como é que então a igreja justifica o celibato principalmente o celibato dos padres mas também não somente o celibato também dos religiosos virgens consagradas monjas como é que se dá essa realidade bom aqui para a gente dar este passo de compreensão nós temos que entender então que o matrimônio não é uma finalidade nele mesmo ou seja o matrimônio de Adão e Eva lá na primeira página do livro do Gênesis é um sinal de um outro matrimônio definitivo que é o matrimônio entre Cristo e a igreja no fim dos tempos na última página da bíblia no livro do apocalipse então toda a sagrada escritura ela é colocada entre esses dois matrimônios o matrimônio de Adão e Eva que é uma flecha que aponta para o matrimônio final que haverá que esta união da humanidade com Cristo pois bem o problema é o seguinte é que com o pecado original isso que deveria ser uma flecha que aponta que é o matrimônio às vezes se transforma num ídolo ou seja o marido olha para a mulher a mulher olha para o marido os dois olham um para o outro e se fecham dentro de uma bolha de egoísmo onde um vive cobrando do outro a felicidade então é necessário o sinal do celibato o que é o sinal do celibato quando você vai na igreja você vê lá quando foi a última vez que você participou de um casamento você tem lá o padre celibatário e o casal a vida do padre e a vida do casal estão dizendo duas coisas e estão prestando um serviço um ao outro o casal diz assim para o padre padre veja nós todos somos feitos por matrimônio porque nós todos somos feitos para aquela grande união lá no final em que a humanidade em que a igreja irá se unir ao seu esposo que é Cristo então eu como padre olho para aquele casal e digo isto é um sinal daquela união maravilhosa que acontecerá no fim dos tempos agora ao mesmo tempo o padre ele também diz algo para o casal o casal olha para a solidão do sacerdote e aquela solidão do celibato fala do fato de que aquele casal não vai ser capaz de preencher um ao outro não é? eu estava outro dia lendo o testemunho de um rapaz casado chamado Christopher West ele é um dos grandes pregadores a respeito da teologia do corpo do Papa João Paulo II nos Estados Unidos e ele disse que saiu um dia para jantar com a esposa e claro deixaram os filhos com alguém cuidando e os dois foram namorar depois de tantos anos de casado eles sabem ainda namorar foram jantar juntos e os dois parece que já tinham dez anos de casado na época começaram a se perguntar mas escuta o que é que mudou no nosso relacionamento? e conversa vai conversa vem durante o jantar tentando entender o que é que mudou até que a esposa dele veio com uma sacada genial ela disse sabe Christopher o que mudou é que hoje eu sei que você nunca preencherá meu coração ou seja essa é a grandeza do casal que descobre que é verdade meu marido não vai preencher meu coração minha mulher não vai preencher meu coração nós fomos feitos para Deus nós fomos feitos para aquele casamento lá no céu e o nosso estado aqui nesta vida é um estado de alguma forma de solidão existe sempre uma realidade de que um casal são sempre duas solidões que se ajudam mutuamente o homem ajuda a mulher na sua solidão e a mulher ajuda o homem na sua solidão então a solidão do celibato a solidão do celibato sacerdotal do padre ajuda o casal a dizer ele diz assim vejam vocês estão se casando mas cuidado cuidado não pensem que um vai preencher o outro o meu celibato a minha solidão é um testemunho de que o nosso coração está inquieto e não repousa enquanto não repousa em Deus então saiba que se você está casado e sente que seu coração não está preenchido não é que você casou com a pessoa errada isso é a triste conclusão que muitas pessoas chegam hoje em dia vivem não sei quanto tempo juntas no casamento aí chegam a certa hora dizem ah eu acho que eu casei com a pessoa errada porque eu não estou sendo feliz não cheguei à plenitude da felicidade mas meu irmão não vai chegar nunca porque porque nenhuma mulher é capaz de preencher o coração do homem e nenhum homem é capaz de preencher o coração da mulher e o celibato ele atesta isso o celibato ele é uma inquietação o casado quando olha para o celibatário ele se sente inquieto ele diz como que consegue viver assim né mas o celibatário testemunha isso você também vive essa mesma solidão essa mesma dificuldade e no caso do celibato sacerdotal do padre a coisa é mais específica ainda por quê? porque o padre ele é um sacramento do Cristo Esposo então a gente sempre diz assim que o sacerdote é um outro Cristo né sacerdos alter Christus o sacerdote é um outro Cristo porque ele é um sacramento a gente tem os sacramentos vários da igreja por exemplo o batismo qual é o sinal? o sinal é a água aquela água derramada na cabeça da criança ela simboliza a luz invisível que é o Espírito Santo sendo derramado o pão e o vinho são um sinal visível do corpo e sangue de Cristo da presença de nosso Senhor Jesus Cristo que é invisível e na ordem no sacramento da ordem o sinal é o rapaz aquele homem ali ele é sinal do Cristo ele é uma pessoa símbolo ele é a presença de Cristo quando você beija a mão de um sacerdote você não está beijando a mão de um homem você está beijando o sinal da mão ungida que é a mão chagada do ressuscitado então é muito importante que o padre seja celibatário veja a igreja poderia mudar a sua disciplina com relação ao celibato poderia poderia ordenar homens casados poderia eu não gostaria que isso acontecesse eu não gostaria de que isso deveria isso acontecer na igreja mas teoricamente poderia só que o celibato é extremamente adequado para o sacerdócio porque Cristo foi celibatário e é interessante que na teologia nas sagradas escrituras o Cristo que era celibatário era o esposo no final do livro do apocalipse o espírito e a igreja dizem vem o espírito e a esposa dizem vem a quem é o esposo que ele venha então Cristo celibatário e o esposo ou seja o sacerdote é aquele que permanece celibatário para ter como única esposa a igreja o Cristo esposo ele é sinal do Cristo esposo que dá a vida pela igreja com essa explicação padre Paulo é que a gente também consegue perceber melhor que não há como misturar as coisas um sacerdote ele a gente começa a imaginar se ele tivesse autorização ou ao contrário um homem casado fosse ordenado um sacerdote ele teria aí duas preocupações porque ele teria família ele teria filhos ele teria esposa né e a igreja a comunidade aquilo para a qual ele tem que se luar e sobretudo não seria tão claro essa realidade do Cristo que dá a vida pela igreja né ou seja o padre que usa a batina preta é uma mortalha é um homem que morreu que deu a vida por quem pela igreja então existe essa reação tranquila do católico que todo católico que vê um padre todo católico que vê um sacerdote a reação normal do católico é a gratidão é viver um homem que deu a vida por amor a você a gratidão da igreja né pelo esposo que dá a vida então é natural que o católico reaja outro dia um padre conhecido meu falando que falou que no semáforo ele mora lá em Roma na Itália estava parado num semáforo e veio o cara xingou ele de pedófilo porque viu o padre de colarinho ah seu pedófilo para haver uma reação dessa no povo isso precisa ser orquestrado isso precisa ser como que instilado na cabeça da pessoa colocado na cabeça da pessoa sistematicamente porque não é a reação natural do católico a reação natural do católico é essa gratidão pelo sacerdote que dá a vida pela igreja até porque isso é uma generalização né ele está colocando na figura do sacerdote né um crime muito grave que ocorreu e depois outra coisa depois outra coisa nós temos que considerar que toda essa onda de pedofilia né não é causada pelo celibato foi causada exatamente pelo contrário porque se instalaram dentro da igreja pessoas que não tinham fé suficiente ou seja nós enchemos os nossos seminários nós não encheram os nossos seminários com gente que não tinha fé suficiente que não estava afim de viver o celibato isso é uma das realidades mais trágicas da igreja católica nós precisamos limpar os nossos seminários nós precisamos purgar a igreja né desse tipo de realidade que só faz atrapalhar só atrapalha a igreja então não olhar a pedofilia como uma consequência do celibato porque não é isto né porque não tem lógica nenhuma ou seja a pessoa reprime a sexualidade no celibato então ela fica tarada e avança em criancinhas qualquer homem casado sabe muito bem você não avança em criancinhas porque você é casado é por isso essa é a razão né não pode ser não tem cabimento não tem lógica nenhuma vamos fazer então um intervalo Padre Paulo e nós voltamos então daqui a pouco continuando a falar sobre o celibato não saia daí a gente volta já oitavo dia está de volta hoje falamos sobre o celibato no nosso estudo sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II Padre Paulo Ricardo e existe diferença entre o celibato do sacerdote e o celibato das religiosas existe uma diferença teológica na prática é a mesma coisa na prática trata-se de não se casar na prática o celibato é exatamente a mesma coisa do que o voto de casidade a gente faz uma distinção técnica não sei se você já notou isso o padre ele tem a promessa de celibato o celibato que ele é Cristo que tem como esposa a igreja já a religiosa ela tem voto de casidade o voto de casidade ele é baseado em que? é baseado no batismo não é o sacramento da ordem é o sacramento do batismo em que? a religiosa ou pode ser também um irmão leigo ele é um batizado que se entrega completamente a Cristo então na verdade a religiosa se inverte nos papéis a religiosa é a esposa a igreja esposa que então aguarda o esposo que é Cristo então essa realidade inversa ou seja enquanto o padre simboliza o esposo Cristo que deu a vida pela igreja a religiosa é a esposa igreja que aguarda a vinda do esposo nosso senhor Jesus Cristo então existe também ali um testemunho existe algo de profético né na vivência do celibato uma pessoa que que vive o celibato tem de alguma forma o dom da profecia por quê porque ele está profetizando com a vida aquilo que acontecerá com a igreja inteira no fim dos tempos né o profeta é aquele que com a voz e a autoridade de Deus fala em nome de Deus e aponta para as pessoas aquilo que é a vontade de Deus que é o destino que é o futuro o profeta aponta para o futuro então essa realidade deixa eu usar uma palavra difícil escatológica do celibato o que é escatologia escatologia é esse essa as realidades últimas né o fim dos tempos a segunda vinda do nosso senhor Jesus Cristo então o celibatário é uma pessoa que vive já agora né a realidade do reino dos céus se você for ver que o que Jesus diz lá no capítulo 19 de São Mateus no capítulo 19 de São Mateus Jesus fala do matrimônio o que Deus uniu o homem não separe né no princípio não era assim né Deus Moisés deu a vocês a livre de vós por causa da dureza do vosso coração então o que Deus uniu o homem não separe mas também no mesmo capítulo 19 de São Mateus Jesus fala dos eunucos né ou seja aqueles que se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus amor ao reino dos céus ou seja amor ao reinado de Deus em nossa vida o que é que é o reino dos céus o que é que é o reinado de Deus em nossas vidas como é que Deus reina quando Deus é tudo para mim então o religioso aquele que se faz eunuco pelo reino dos céus aquele que se entrega na sua vida pelo reino dos céus por amor a Deus ele vive uma verdadeira profecia no seu dia a dia agora uma coisa que é importante a gente recordar nisso tudo é saber o seguinte a igreja ela não vive de ilusões a igreja é bem realista com relação a isso assim como nós no programa passado quando nós falávamos do matrimônio nós dissemos que para que haja matrimônio é necessário que haja também o perdão ou seja uma fidelidade humana é sempre uma fidelidade que está baseada no perdão também a gente tem que ser muito sincero com relação a questão do celibato ou seja o celibato o celibatário não é um herói que não tem pecados não nós sabemos muito bem que todos nós somos pecadores a gente pega às vezes essa realidade dos escândalos maiores etc e tal é claro que um padre que viveu um crime sexual não pode mais ser sacerdote mas isso é uma coisa chamada crime sexual outra coisa é nós compreendermos que nós padres não iremos nos apresentar diante do trono de Deus com a nossa túnica imaculada não nós vamos nos apresentar diante de Deus com a nossa túnica suja dos nossos pecados e ela será alvejada pelo sangue do cordeiro né os nossos irmãos protestantes eles muitas vezes reagem contra o celibato é interessante que os protestantes que são tão bíblicos né são tão bíblicos eles vivem a bíblia mas somente nas partes que interessa por quê porque na verdade por exemplo todo o capítulo 7 de 1ª Coríntios onde São Paulo elogia o celibato né passa ali em branco nas igrejas protestantes de uma forma geral por quê ah não mas é melhor se casar do que se abrazar claro que é melhor casar do que se abrazar só que acontece o seguinte meu irmão não é possível que dentro de uma igreja não haja nem sequer uma vocação para viver aquilo que São Paulo viveu ora se São Paulo está aconselhando lá no capítulo 7 dizendo eu gostaria que vocês fossem como eu se tantos cristãos no início do cristianismo viveram o celibato como é possível que Deus não dê esse dom a ninguém agora é evidente que uma vez que o padre ou religioso escolhe a vida de celibato ele irá viver a dureza né de ser fiel aquilo que ele se propôs assim como você que é casado vive a dureza de viver o casamento ou você vem me dizer que a castidade matrimonial é fácil né você que é casado venha me dizer agora com cara de sonso que nem no seu coração você nunca traiu sua esposa nem nos seus pensamentos nas suas fantasias você nunca traiu sua esposa né então quer dizer que você vai deixar de casar já que você não é capaz de ser fiel ao matrimônio não, não é assim o celibato não é nós temos que compreender o seguinte aquelas pessoas que dentro do ministério sacerdotal pecam com pecados mais graves delitos não são nem pecados são delitos crimes mais graves essas pessoas são excluídas do sacerdócio mas os outros que ficamos nós somos seres humanos que pecamos o que não quer dizer que eu estou dizendo que os padres estão tendo relações sexuais por aí eu não estou dizendo isso não é eu tenho 42 anos de idade e nunca tive uma relação sexual não digo isso por vaidade não digo isso por dizer que eu sou melhor do que os outros nada disso Deus sabe muito bem que se isso acontece comigo até hoje por pura misericórdia de Deus e também por causa da minha covardia porque nunca tive coragem de fazer nada de mais concreto agora dentro de mim no meu coração como diz São Jerônimo numa carta que ele escreveu para uma virgem consagrada São Jerônimo diz existem virgens no corpo que são verdadeiras prostitutas no seu coração por quê? porque infelizmente existem as quedas no coração agora é a luta não é possível viver o celibato sem uma vida de penitência sem ser penitente isso é uma das grandes dificuldades que hoje em dia passam os seminários ou seja como é que você vai ensinar para um rapaz a ser celibatário se você rejeita completamente a vida de penitência se você não aceita fazer penitência física corporal não é possível não é? ou seja existe uma necessária configuração a Cristo também na cruz para você conseguir viver o celibato então é uma luta é uma luta o celibato é um carisma de Deus é um dom que vem do céu mas é também uma luta e portanto um padre deveria ser um homem penitente um padre para viver o celibato tem que viver uma vida de penitência o que não quer dizer que ele tem que ser um faquir não é isso não mas uma vida de penitente sem dúvida nenhuma eu escrevi aquele livro Um Olhar que Cura exatamente para ajudar os confessores e ajudar as pessoas espiritualmente a combater a doença da luxúria da porneia essa tendência que nós temos então se você quiser indicações mais específicas de como é que se vive o celibato veja então os dois capítulos do meu livro Um Olhar que Cura um é sobre a luxúria e o outro é sobre a terapia da luxúria porneia a terapia da porneia ou seja luxúria e porneia são sinônimos então a luxúria como ela deve ser combatida e como é que nós podemos viver o celibato é possível com a graça de Deus e com o exemplo e a intercessão dos santos Para a gente finalizar então Padre Paulo as pessoas que estão tem no coração essa vocação ou sentem esse chamado para o celibato como é que elas devem se preparar para dizer o seu sim Bom, em primeiro lugar é necessário ter fé fé que é possível viver a castidade uma das coisas que o mundo não tem é fé no celibato e é por isso que todo o mundo inteiro olha para nós os padres dizendo ah, você é um safado você faz alguma coisa então primeiro você precisa ter fé que é possível viver o celibato segunda coisa isso gera em você uma esperança e a realidade de realmente fazer isto não é? Cristo em você você é capaz então você deve amar por quê? porque um celibatário não é uma pessoa que não ama mas é uma pessoa que ama sem possuir ama sem ser dono eu amo mas não sou dono de ninguém eu não posso dizer nunca para uma mulher tu és minha e dizer eu sou teu isso não pode acontecer mas eu devo amar sem ser dono Padre Paulo então nós vamos encerrar o programa deixando o convite para as pessoas acessarem o site né? sim, sem dúvida nenhuma se você quiser também existem duas palestras sobre a luxúria e a terapia da luxúria no meu site padrepaulricardo.org e se você quiser também se associar ao site nós agradecemos a cada um dos associados que nos ajudam a manter esse ministério também através da internet então nós ficamos por aqui semana que vem nós voltamos falando um pouco mais sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II um bom domingo para você até lá Olá, como vai? Estamos no ar com o programa Oitavo Dia seja muito bem-vindo você que acompanha a TV Canção Nova nós estamos numa série de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II nós já falamos nos últimos programas Padre Paulo do matrimônio falamos do celibato falamos de coisas muito profundas só que existem situações existem problemas que a humanidade né? os homens as mulheres vivem com relação a sexualidade o Papa João Paulo ele tratou disso nessa catequese dele? Sim, ao longo das quase 130 catequeses do Papa João Paulo II sobre a teologia do corpo ele tratou também dos problemas das consequências reais do pecado original na nossa sexualidade na verdade a nossa sexualidade ela está marcada desde o início com um certo desvio quando a gente fala de sexualidade nós estamos falando de que? estamos falando do fato de que o ser humano foi feito para o amor foi feito para amar foi feito para viver a comunhão eterna de amor com Deus lá no céu e isso já está inscrito nos nossos corpos não é? e portanto quando nós temos a sexualidade a sexualidade é uma expressão da nossa vocação eterna então se nós quisermos conhecer verdadeiramente a sexualidade e o projeto de Deus para nós nós não podemos olhar para a nossa situação atual nós temos que olhar para Cristo e para a forma como Cristo ama a igreja não é? então a minha forma de amar hoje ela está marcada pelo pecado original portanto está desvirtuada tanto que por exemplo todo relacionamento de amor sexual que nós vivemos está sempre marcado por uma espécie de relacionamento de senhor e servo senhor e escravo que de alguma forma transforma as pessoas em objeto isso é desvirtuar o amor como ele foi pensado por Deus e como deveria estar na nossa sexualidade pensada por Cristo então o específico o real é como é que Cristo vive o seu amor para com a igreja aqui que está o foco aqui que está o ponto principal e quais seriam então os principais problemas apontados com relação a essa questão a gente a gente sabe que existe a questão a parte individual como a pessoa lida com a sua sexualidade existem as questões envolvendo casais homossexualidade quais são esses problemas antes de tudo a gente já vê que no próprio desenvolvimento sexual quando os jovens vão conhecendo o mundo sexual a gente já vê que existe toda uma perversão dessa forma de amar e de viver por exemplo o jovem ele entra no mundo da sexualidade já vendo por exemplo tendo experiência de pornografia que é uma coisa muito comum hoje em dia você não precisa nem acessar sites pornográficos ou assistir filmes pornográficos basta sair na rua que você tem um outdoor lá na sua frente que nós que há por exemplo há 50 anos atrás seria uma foto contida numa revista pornográfica mas hoje em dia está nos outdoors do mundo então coisas assim que são chocantes marcantes e que vão habituando o jovem a lidar com a sexualidade de forma egoísta quando mulheres e homens são colocados em outdoors desnudos você está habituando o jovem o rapaz a olhar para a moça como um objeto então você está reforçando aquela coisa de senhor escravo e quando você coloca o outdoor de uma menina de um rapaz perdão você está habituando a moça a olhar nesse sentido então nos últimos tempos nós temos criado uma categoria que praticamente não existia antigamente que a categoria do homem é objeto o homem que não somente ao invés de o homem ajudar a mulher a se elevar sair da posição de objeto o que acontece a nossa sociedade fez com que o homem descesse a posição de objeto também então são dois objetos agora então toda essa coisa do homem que é desejado no corpo enquanto tal coisa que era muito assim rara até inexistente no passado era uma coisa essa coisa do homem objeto sexual era algo que era vivido somente no mundo gay agora isso foi trazido a público trazido para o mundo e as mulheres já começam a viver também essa dimensão de um certo desregramento então o que é que a gente vê que existe ali algo que não foi querido por Deus não foi desejado por Deus naquela comunhão originária que o Papa João Paulo II apresenta na teologia do corpo entre o homem e a mulher não era desejado por Deus essa relação de senhor e escravo então essa relação é algo desordenado desagregador de alguma forma no jeito de viver a sexualidade então nas escolas nas escolas muitas vezes a masturbação é apresentada para os jovens rapazes e moças como sendo algo necessário para você conhecer o seu corpo né mas o que é que a masturbação faz com o jovem não faz ele aspas conhecer o seu corpo faz ele ter um olhar para os seus parceiros sexuais de objeto porque você inicia sua vida sexual não num relacionamento de amor mas num prazer egoístico aquilo que Deus te deu para ser manifestação de amor preparação daquele amor extraordinário que nós viveremos no céu você já vive a perversão disso através da masturbação em que você olha para os parceiros sexuais somente como objeto do seu prazerzinho egoístico né seu prazer pessoal em alguns movimentos ações assim se vê por exemplo inclusive em estatísticas entre jovens nos Estados Unidos em alguns âmbitos a masturbação é que é tida como sexo de primeira categoria e o sexo a dois é tido como sexo de segunda categoria por quê? porque o prazer físico que a masturbação proporciona em alguns aspectos é maior ou seja porque a pessoa que está controlando o próprio corpo o ritmo etc enquanto no sexo ela tem que se adequar ao outro tem que sair da sua bolha do seu mundinho e fazendo sexo você tem que se preocupar com o outro e não somente isso o outro é que tem que saber o que é que você está precisando naquele momento então existe no ato sexual sempre um sair de si que aquela quer não por mais egoístico que seja o ato sexual e na masturbação não você está fechado dentro de uma bolha é você e você você e suas fantasias você e o seu mundinho então veja como as coisas são distorcidas desde o início parece há uma inversão aí né padre paulo porque o homem os jovens eles estão sempre em busca do amor né começam desde cedo desde a adolescência a olhar o outro né com aquela aquele encantamento né e de repente isso se desfaz em relação por exemplo aos casais também muitos casais às vezes procuram formas de apimentar o seu relacionamento sexual porque caem na rotina né e aí procuram os filmes as revistas as relações com outros casais e quanto a isso bom o relacionamento sexual ele deve ter as características do amor de Cristo pela igreja né nós já vimos essas características em programas passados o amor de Cristo pela igreja é amor livre total fiel e fecundo é isso é para isso que nós somos chamados é isso que nos realiza então se nós saímos dessa realidade de alguma forma nós nos deterioramos o relacionamento nos pervertemos né então um casal por exemplo que vive é um relacionamento sexual a dois em que eles gostam de incentivar a fantasia do estupro a fantasia é do sexo sadomasoquista né sadomasoquista quer dizer o sexo que causa dor no outro né espécie de como se fosse um estupro né me desculpe falar dessas coisas aqui mas é que isso existe no mundo real essa coisa de usar algemas de se amarrar etc pra que para sentir um prazer no sexo que não é livre então veja como de alguma forma né aquilo que é a característica do amor de Cristo pela igreja a liberdade né é às vezes alimentado pelas pessoas como sendo algo a ser desejado então o amor sexual ele é livre o próprio casamento pra ele ser válido ele tem que ser livre né e o amor sexual tem que ser livre porque só é possível amar quando eu me dou livremente ninguém ama de forma compulsória né ninguém ama de forma obrigatória amarrado então ali nós vemos que essa primeira característica do amor de Cristo pela igreja deve estar lá no casal também a liberdade então todas essas perversões onde o sexo sadomasoquista pessoas sendo amarradas ou então o sexo com crianças que não são adultas nem não somente no campo físico mas também que não tem liberdade suficiente né onde há uma sedução e a criança entra na rede da sedução uma coisa que esse fenômeno todo de pedofilia né que se fala tanto hoje em dia e que causou tantos escândalos tantas situações muitas vezes as pessoas dizem ah o problema é o celibato o problema é a castidade que a igreja exige não tem nada a ver não tem nada a ver o problema da pedofilia é um problema de poder ou seja uma pessoa adulta homem ou mulher que procura ter sexo com uma criança é objetivamente uma pessoa deslocada do mundo adulto que não se relaciona bem no mundo adulto e que procura exercer o poder em cima de crianças em cima de pessoas que ele sabe que pode facilmente seduzir na inteligência adulta dele ele consegue seduzir o menor é uma espécie de opressão então ali a liberdade é tolida então a questão do sexo na pedofilia é muito isso também essa questão do amor livre do amor como Cristo ama a igreja é que não existe vamos fazer uma pausa Padre Paulo e aí vamos voltar a este assunto que é um assunto muito importante muito interessante eu gostaria de deixar um pedido que o senhor nos orientasse no próximo bloco como fazer a educação dos nossos jovens diante desse mundo então daqui a pouco a gente volta não saia daí por favor estamos de volta com o programa o oitavo dia hoje falamos sobre os problemas as deturpações que acontecem no campo sexual do homem da mulher do cristão Padre Paulo o senhor falou das qualidades né e do amor de Cristo pela igreja da liberdade como nós podemos ver as outras qualidades também sendo deturpadas nessas relações que o senhor estava explicando então são as quatro qualidades do amor de Cristo pela igreja não é é um amor livre, total fiel e fecundo então livre nós já vimos no bloco passado total cada vez mais se quer ter sexo onde o amor não é não somente não é total mas é cada vez mais fragmentário por exemplo uma coisa que era tão óbvia antigamente que era o namoro e o compromisso de namoro hoje nós temos o ficar não é mas não pensemos que essa coisa do ficar é simplesmente uma moda isto é uma engenharia social as pessoas estão sendo educadas para isto para ter relações sexuais sem compromisso não é antigamente o relacionamento de namoro significava já uma fidelidade significava já uma exclusividade agora não eu fico com uma pessoa hoje amanhã eu fico com outra depois amanhã com outra então é a fragmentariedade onde não existe nenhum compromisso eu não me entrego a pessoa não é que não me entrego na totalidade não me entrego mas nem num fragmento daquilo que eu sou total livre total fiel evidente então que a fidelidade vai para o espaço troca de casais pornografia o casal que leva filmes pornográficos para apimentar o seu relacionamento mas evidente que lhe trata-se de infidelidade no coração você ter uma relação sexual com a sua esposa tendo no coração outras mulheres tendo no coração outras realidades isso é absolutamente anormal não é conforme o amor de Cristo na sua fidelidade e é claro então troca de casais sexo grupal tudo isso nada disso é amor mas tudo isso leva com que o parceiro do ato sexual seja objeto não é como Cristo amou a igreja e evidente o amor de Cristo também é fecundo o amor de Cristo ele também Jesus disse eu venho para que todos tenham vida então a fecundidade do sexo essa é a primeira coisa que cai geralmente ou seja a primeira coisa quando o demônio quer degradar o ato sexual é tirar a fecundidade o demônio não é capaz de produzir vida isso é capaz de produzir morte é uma cultura da morte é uma realidade onde faça tudo para não engravidar e se engravidar aborte essa é a cultura da morte e essa é a cultura da morte que começa esterilizando as pessoas para que elas não tenham filhos e matando as crianças no ventre da mãe através do aborto termina por matar os próprios sujeitos que estão fazendo a relação sexual ou seja essa cultura da morte o demônio ele é assassino ele é homicida desde o princípio então através das mentiras dele ele é o pai da mentira ele vai colocando na cabeça da pessoa que a vida não vale a pena que a vida é uma aventura e que você tem que procurar adrenalina cada vez mais por exemplo pessoas que procuram sexo grupal onde sabem que uma das pessoas que estão ali no sexo grupal tem o vírus do HIV somente para ter adrenalina da possibilidade da morte e ter assim provocar uma excitação sexual maior é um absurdo a gente vê claramente que as pessoas estão indo para o abismo da morte essa não fecundidade da relação sexual se transforma cada vez mais até mesmo no extremo que não é somente a esterilidade mas é o homicídio ou seja é matar e ser morto de alguma forma isso é levar ao extremo essa tendência sadomasoquista de senhor e escravo com o qual o sexo humano ficou marcado pelo pecado original isso padre Paulo parece efeito de droga de entorpecente as pessoas elas ficam viciadas escravizadas por essas situações como sair quem hoje está numa situação dessa está ouvindo a sua explicação sentiu no coração esse toque quer viver uma vida diante de Cristo aguardar ansiar por esse céu e como é que ela deve começar essa desintoxicação digamos bom a primeira coisa é enxergarmos que existem dois caminhos não é o caminho do demônio é sempre o caminho da comodidade da autocomplacência não é ah por que que eu não vou fazer isso por que não as sugestões do demônio geralmente começam com essa pergunta por que não por que não fazer isso por que não fazer aquilo por que você não experimenta por que não é autocomplacência enquanto o caminho de Deus é o caminho da cruz se alguém quiser me seguir tome sua cruz dia após dia isso pode parecer muito pouco convidativo mas se nós olharmos de fato para a realidade da cruz como ela foi o que foi a cruz de Cristo foi uma manifestação a maior manifestação de amor não é que nós tivemos na história da humanidade por que porque ali ele entregou o seu corpo isso tem tudo a ver com a sexualidade com o amor não é ou seja Cristo morre por amor se entrega não destrói o outro e nem se destrói por egoísmo mas se entrega por amor e se abraçar a cruz por amor então é necessário abrir o olhar das pessoas para essa realidade para a gente entender isso eu tenho faço sempre uma comparação que é a comparação de um carro quando você vai comprar um carro faz parte do carro que ele tenha freio você não pode comprar um carro que tenha só acelerador você compra um carro que tenha acelerador e freio então nós temos um acelerador para o amor mas nós temos que ter também um freio da temperança o freio de dizer ó o sexo pode ser exercido mas é necessário um pouco de sacrifício é necessário você se frear frear os seus instintos porque senão você vai se destruir um carro que só acelera um carro que se destrói é um carro suicida que não somente mata a si mesmo mas mata os outros também então a sexualidade é como esse carro se você não tiver freio então o freio significa o que? nós precisamos educar os nossos jovens para o limite para compreender que o limite faz parte da vida você pega uma pessoa que hoje tem seus 60, 70 anos na infância dele ele sabia que ele tinha limites ele sabia que ele não podia fazer tudo o que ele sonhava o que ele queria e que não seria feliz plenamente nesse mundo hoje as nossas crianças são completamente diferentes eles são educados não para o limite mas pelo contrário para ter o paraíso aqui na terra para vivermos sem limites tudo é possível por que não? então educar os filhos sobretudo para o limite para o fato de que este mundo não tem uma felicidade perfeita para nos dar porque a tendência é esta a pessoa busca a felicidade perfeita aqui nessa vida e então já que ela não vê essa felicidade ela procura o caminho do prazer como se o prazer fosse dar felicidade e vai tão fundo nesse caminho do prazer que chega até ao absurdo que parece uma contradição né irremediável mas chega-se a isto ao absurdo do sexo sem prazer né ou seja pessoas tão viciadas em sexo que já fazem o sexo por compulsão e não pelo prazer que o sexo é capaz de oferecer né nós vemos isso em caso de jovens assim para ver dar um exemplo mais concreto que as pessoas consigam enxergar né jovens que se masturbam no mesmo dia né quatro, cinco, seis vezes até o absurdo de chegar a masturbação sem prazer mas simplesmente por compulsão e quase que um mecanismo de autodestruição o senhor falou dos limites que nós devemos ensinar e colocar para os nossos jovens nossas crianças como contrapor essa chuva de informações que o mundo coloca em cima das crianças porque hoje em dia a gente vê os comerciais os programas eles todos estão focados também em educar o contrário né e muitos pais eles têm essa preocupação mas é principalmente quem tem filho adolescente vai ficar parecendo carola vai né vai fazer um vai gritar contra o mundo e a criança está vendo aquilo ali como trabalhar isso a própria espiritualidade padre paulo como veja a primeira coisa importante você se dar conta de que não é possível você ter filhos e não investir tempo essa é a grande realidade hoje em dia o pessoal quer uma mágica padre quais os botõezinhos que eu devo apertar para programar o meu filho para que ele seja um santinho não tem botõezinhos existe o convívio ou você convive com seus filhos ou então o mundo conviverá com eles ah mas eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer o meu curso eu tenho que fazer tal coisa eu tenho que fazer isso aquilo então trata-se de opções trata-se de opções pode ser que nesse momento que você está vivendo você não tem muito tempo mas você tem que de alguma forma fazer um esforço de gerenciar a sua vida de tal forma que você tenha tempo para seus filhos e se você não pode aumentar a quantidade você pelo menos pode aumentar a qualidade do convívio a qualidade do convívio que não seja simplesmente estar todo mundo na frente da televisão que não seja simplesmente todo mundo está jogando videogame de forma automática cada um no seu quarto mas convívio passear com seus filhos andar com seus filhos conviver com eles sair para fazer um lanchinho etc ter esse convívio assim acontece a educação é claro que isso tem um preço um preço que o seu tempo de lazer sozinho desaparece um preço que talvez o tempo que você tem para o seu trabalho vai ter que diminuir e o salário talvez tenha que diminuir também ou o tempo que você tinha para estudar tal coisa ou investir em outra coisa você vai investir menos e investir mais nos seus filhos bom padre paulo nós temos que terminar e deixamos aqui então o convite para que as pessoas acessem o site e acompanhem continuem estudando com a gente sim eu agradeço muito as pessoas que têm nos ajudado no nosso site padrepauloricardo.org e através desse site nós pretendemos dar continuidade àquilo que nós já ensinamos aqui neste programa oitavo dia então acesse padrepauloricardo.org seja também nosso assinante do nosso conteúdo exclusivo e se Deus quiser nós teremos cada vez mais um site dinâmico com informações para você Deus abençoe você a gente se encontra na próxima semana no programa oitavo dia Deus abençoe a você sua família sua sexualidade tudo aquilo que Deus tem para realizar na sua vida então bom domingo para você e até a próxima semana o programa oitavo dia está no ar fique com a gente nós estamos em uma série sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II e temos tido nesses últimos programas orientações muito profundas muito especiais para o nosso dia a dia para os pais que estão aí preocupados com a educação sexual de seus filhos né padre Paulo hoje nós vamos falar mais especificamente sobre um assunto que tem a ver com toda a juventude que é o sexo antes do casamento como é que a igreja se posiciona como é que o Papa João Paulo II trata disso bom as pessoas acham que trata-se apenas de uma proibição hoje em dia a mentalidade é um pouco essa ou seja ah por que é que é proibido por que é que a igreja não libera o sexo antes do casamento afinal das contas nós estamos em tempos modernos e as coisas mudaram o mundo mudou por que é que a igreja não libera o sexo antes do casamento bom falar da igreja que libera o sexo antes do casamento é como se a igreja tivesse poder para fazer isso e as pessoas não entendem que não se trata disso não se trata de mudar as coisas a igreja não pode liberar por exemplo a lei da gravidade né as coisas ela está aí ela afeta nossas vidas né o sexo antes do casamento é algo que não pode ser liberado pela igreja porque a igreja tem consciência de que existe um Deus criador e esse Deus criador fez o homem e a mulher com a sexualidade que é para a reprodução também é para o bem dos dois é para a felicidade dos dois sem dúvida nenhuma mas tem também um terceiro necessariamente que é o filho né então quando você fala de sexo antes do casamento você está falando o que? está falando no fundo no fundo de uma mentira no relacionamento dos dois quando o rapaz e a moça tem um relacionamento sexual eles estão fisicamente dizendo porque o sexo fala o sexo ele é um dizer o sexo é uma mensagem eles estão fisicamente dizendo um para o outro eu sou todo teu depois eles se levantam da cama cada um vai para o seu lado e aquilo era uma mentira por que que o sexo é necessariamente um dizer eu sou todo teu porque envolve claramente não é um compromisso de vida um com o outro o sexo comporta a possibilidade de nascer ali uma criança e na entrega mútua dos cônjuges do marido e da mulher nasce a fecundidade do filho e esse filho tem direito a ter pai tem direito a ter mãe a vida toda isso é uma entrega totalizante algo muito envolvente então o sexo não é um lazer não é uma brincadeira não é um joguinho né você não está quando você está fazendo sexo você não está jogando truco não é um negócio assim que passa e depois você se levanta e vai embora não você está dizendo algo para a outra pessoa e é por isso que muitas vezes as pessoas até chegam a perceber uma verdade sobre o sexo antes do casamento o sexo antes do casamento abala o relacionamento ao invés de tornar o relacionamento mais confiante mais tranquilo entre o rapaz e a moça eles se entregam mais eles se gostam mais eles se querem bem mais não o sexo abala o relacionamento dos dois porque ele implanta uma dúvida será que ele me ama ou ele está me usando será que ela me ama ou é simplesmente o prazer que nós sentimos isso daqui é uma dúvida que fica instalada no relacionamento do casal por que? porque o sexo antes do casamento é objetivamente um usar o corpo do outro para um prazer pessoal não é uma doação não é uma entrega não é um dar-se de forma crucificada onde eu dou a minha vida para o outro isso não assim pela natureza do sexo antes do casamento isso não pode acontecer por que? porque eu não estou dando a minha vida para o outro ah mas padre mas nós nos amamos totalmente infinitamente plenamente e nós vamos nos casar sim então por que não casa? ah ainda não entende que aquele ainda não é que faz com que o sexo antes do casamento seja uma mentira o sexo antes do casamento é sempre uma mentira mas padre como é que a gente vai conseguir se segurar bom a gente aqui faz a pergunta se você não é capaz de se segurar agora antes de se casar você vai ser capaz de se segurar depois que se casou? porque os solteiros tem uma certa ilusão eles acham que eles tem problemas de castidade porque não são casados mas quando eles se casarem ah todos os problemas de castidade estão resolvidos bom eu tenho alguns quilômetros de confessionário e eu sei que não é bem isso as pessoas se casam e os problemas de castidade continuam acontecendo né eu conheço de confessionário essa realidade então creia nisso creia que existe realmente essa dificuldade as pessoas precisam se segurar mesmo depois de casados e quando você tem relações com a sua namorada com o seu namorado uma coisa você sabe concretamente que esta menina com a qual você está tendo relações sexuais ela aceita fazer sexo fora do casamento isso é verdade agora? será que não será verdade também depois de casar? que esta mulher com a qual você irá se casar aceita fazer sexo fora do casamento? e isto é verdade também a respeito do seu namorado o rapaz com o qual você está tendo relações sexuais minha filha você sabe uma coisa a respeito dele ele aceita fazer sexo fora do casamento é isso que está acontecendo realmente você está vendo isso acontecer não acontecerá depois de casar? então é aqui que nós vemos a cegueira das pessoas de alguma forma estarem se usando mutuamente e não se darem conta não se darem conta de que aquilo ao invés de ser uma celebração como deveria ser o sexo matrimonial uma celebração do amor onde a entrega mútua, total com aquelas quatro características do amor de Cristo livre, total fiel e fecundo ao invés das pessoas se entregarem mutuamente mutuamente nessa realidade as pessoas estão na verdade usando uma outra e abalando o relacionamento Padre Paulo e de que forma os jovens eles podem lidar com isso no seu dia a dia quando por exemplo um deles um namorado digamos é uma pessoa de igreja busca uma vida cristã de oração de santidade e a moça não ou vice-versa como convencer digamos o outro dessa fé né dessa dessa vida que ele quer viver bom a primeira coisa é que vamos lembrar porque que a gente namora né o namoro não é um esporte não é uma diversão não é um passatempo mas o namoro é um ensaio para um casamento então a primeira então a primeira realidade que você tem que entender é que se você tem um namorado ou uma namorada que tem valores completamente diferentes dos seus você já entende que você não quer se casar com aquela pessoa deste jeito ou seja você está até disposto a se casar com aquela pessoa mas com aquela pessoa transformada então é necessário trazer seu namorado sua namorada para Deus quem sabe até Deus permitiu esse namoro de vocês para que aquela pessoa se salve seja evangelizada volte à igreja etc mas aí nós estamos diante dos mesmos problemas de qualquer evangelização existe a liberdade do outro a gente anuncia a gente convida leva a igreja leva para o grupo de jovens mostra de forma interessante e atraente a mensagem de Cristo mas depende da pessoa fisgar a isca né se ela vai comer a isca que você está apresentando então trata-se da liberdade mas e se a minha namorada ou meu namorado não se converter não se tornar uma pessoa de Deus não for para Deus bom eu aconselho você a pensar seriamente na possibilidade de romper o namoro por quê? porque você está criando um problema para o resto da vida né ou seja o casamento ele por sua natureza é uma comunhão de vida se aquela pessoa não tem os mesmos valores né se aquela pessoa não ama as mesmas coisas que você ama uma das coisas básicas do casamento é a concórdia o que quer dizer concórdia? quer dizer que você tem o coração no mesmo lugar concorde você ama as mesmas coisas por exemplo como é que pode dar certo o casamento de um católico com um satanista por exemplo um ama Jesus imensamente e o outro odeia Jesus com toda a sua alma como é que pode haver um casamento assim? estou dando um exemplo extremo de caricatura evidente mas para você enxergar que tem que haver uma concórdia então essas pessoas que apresentam esses problemas de dizer ah eu não sei o que fazer com meu namorado minha namorada na verdade estão enxergando o relacionamento de namoro por um viés só carnal ah eu sinto atração por ela eu sinto atração por ele e não estão escolhendo o coração estão fixados na química do corpo mas não estão mergulhando para ver que a gente deve escolher a futura esposa o futuro esposo mais na alma do que no corpo porque o corpo vai se deteriorar o corpo vai passar ninguém vai ficar com o corpinho jovem bonito e sarado a vida inteira mas pode ficar com a alma jovem bonita e sarada a vida inteira então quer dizer padre paulo que deve ser realmente uma escolha não só do sentimento porque as vezes a pessoa ela não consegue terminar esse relacionamento que ela está vivendo doentinho porque ela simplesmente é apaixonada pelo outro e aí existe até uma certa idolatria porque aí minha vida não vai ser a mesma eu não vou conseguir viver sem ele ou sem ela sim mas a idolatria está fadada a acabar porque o destino de todo ídolo é ser arremessado no chão e quebrado a idolatria não dura para sempre as paixões não duram para sempre e é exatamente por isso que a gente não deve de alguma forma investir demais nesse tipo de relacionamento apaixonado um casal de namorados que está apaixonado não case por favor se você está apaixonado não case case se você ama é muito diferente de paixão então é assim que devem ser as escolhas e os relacionamentos bom padre Paulo vamos fazer então o nosso intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o oitavo dia falando um pouco mais sobre relacionamento a gente volta já o programa oitavo dia está de volta e nós estamos encerrando uma proposta de estudos sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II nós sabemos que oito programas que nós já falamos disso né padre Paulo são é muito pouco para a profundidade que é para a beleza que é essa catequese do Papa João Paulo II então vamos relembrar um pouco tudo que nós já abordamos aqui para que a gente possa levar para as pessoas deixar aí esse gostinho das pessoas buscarem a própria catequese e estudarem porque ela tem mais de 140 né que o senhor falou 129 catequeses então assim pelo menos é algo que eu senti né e conversei com o meu esposo da gente buscar esse estudo né como casal como cristão então vamos relembrar um pouco o que a gente já abordou aqui sim o Papa João Paulo II ele teve esta intuição genial de que ao olhar aquela frase do Gênesis que o homem é a imagem e semelhança de Deus ele olhou para Deus e viu que Deus era trindade uma trindade de amor eterno como é que o homem pode ser imagem e semelhança desta trindade de amor eterno é somente se ele não for sozinho e então o Papa João Paulo II viu que no relacionamento de homem e mulher havia ali uma imagem de Deus mas esta imagem de Deus estava impressa fisicamente concretamente no corpo das pessoas ou seja nós olhamos para o corpo do ser humano e o corpo do ser humano todo ele tem sentido em si mesmo para entender para que servem os meus ouvidos eu não preciso de um outro ser humano para explicar isso para entender para que serve a minha boca meus olhos minhas mãos eu não preciso de um outro ser humano para explicar isso mas para entender os meus órgãos sexuais eu preciso de um outro ser humano não é possível entender o corpo de um homem se você não pensar o corpo de uma mulher não é possível você entender o corpo de uma mulher sem pensar o corpo de um homem um foi feito para o outro então o Papa viu nesta realidade do corpo do ser humano uma mensagem para o mundo moderno para o mundo atual o fundador da revista Playboy ele fez uma vez uma entrevista em que ele disse o seguinte que quando ele não era quando ele era mais jovem não era adulto ele foi pouco abraçado ele foi pouco acariciado pela sua mãe e ele mesmo diz que exatamente por isso é que ele hoje fez esta ajudou a fazer essa revolução sexual com a revista Playboy no mundo inteiro porque ele foi pouco abraçado e ele foi recebeu pouco carinho da mãe e exatamente aqui que fez ele ir para o sexo da forma como ele vivenciou ao ver essa entrevista desse homem dá vontade de chorar dá vontade de ter profunda pena e compaixão por ele por ver que um homem é destruído e carente destrói também a sexualidade dos outros então o que é que o fundador da revista Playboy fez ele foi lá na lata do lixo pegou a sexualidade que estava sendo rejeitada pela humanidade e aquela sexualidade deformada e esfregou na cara das pessoas vocês tem que ver isso vocês tem que ver isso vocês tem que ver isso o Papa João Paulo II fez algo oposto e semelhante o Papa viu que a sexualidade humana tinha sido jogada na lata do lixo e ao invés de fazer aquilo que o fundador da Playboy fez de esfregar na cara das pessoas aquela sexualidade distorcida aquela carência ele pegou e tentou tirar a deformação da sexualidade humana olhar o grande projeto de Deus e dizer gente nós não podemos jogar isso fora nós não podemos jogar fora a nossa sexualidade porque ela é uma imagem belíssima de Deus ela é uma imagem do grande projeto vocacional que nós temos de Deus então aqui que está a riqueza dessa teologia do corpo do Papa João Paulo II ou seja na década de 50 nós temos aí dois homens 1950 o fundador da Playboy e um bispo polonês chamado Karol Wojtyla que seria depois o Papa João Paulo II os dois viram que a humanidade estava jogando a sexualidade na lata do lixo os dois foram na lata do lixo e pegaram a sexualidade o fundador da Playboy continuou esfregando essa sexualidade na cara da humanidade dizendo veja você tem que ver isso você tem que ver isso você tem que ver isso o Papa João Paulo II foi lá na lata do lixo viu que a sexualidade humana estava toda distorcida amassada e tentou desamassá-la e mostrar a beleza daquilo que é o projeto original de Deus e dizer você não pode jogar isso na lata do lixo você tem que ver isso mas não na imagem deformada você tem que ver isso no projeto de Deus e foi isso que nós tentamos ver durante estes programas nós vimos tentamos desamassar o projeto de Deus e ver qual é o projeto de Deus original para o ser humano que naquele casamento originário de Adão e Eva lá no início na primeira página da Bíblia nós temos ali um sinal que aponta para um último casamento o casamento entre Deus e a humanidade que está na última página da Bíblia no livro do Apocalipse onde o Espírito Santo e a esposa dizem Cristo vem vem esse anseio esse desejo pela união com o esposo então vejam esse grande projeto esse projeto bonito de Deus para com a humanidade então veja só como de fato nós temos em João Paulo II uma genialidade e uma mensagem para o anjo moderno o anjo moderno está tão focado nessa questão sexual João Paulo II diz é verdade mas isso nos fala de Deus e não da do pecado e da depravação a gente está vendo Padre Paulo então cada um eu acho que que está acompanhando se encaixa dentro da sua realidade como solteiro como casal a toda essa riqueza nós vamos com certeza buscar eu acho que essa é a ideia que a gente está deixando aqui para que as pessoas procurem a fonte procurem aprofundar nesse estudo a gente vai ter isso à disposição no seu site a gente queria que o senhor explicasse um pouco mais como nós podemos fazer para ir atrás dessa fonte dessa riqueza veja o site padrepaulicado.org já tem lá para você os arquivos desta catequese do Papa João Paulo II que estão em português infelizmente no site do Vaticano não estão as 129 catequeses em português no meu site eu já coloquei aquelas que estão lá à disposição em português vamos ver se a gente consegue um trabalho de proporcionar para vocês o texto completo dessas 129 catequeses mas aquilo que já está lá no meu site está em dois arquivos as 70 catequeses já essas 70 catequeses podem ser seguidas lá em português e lidas já tem trabalho suficiente para bastante tempo vamos ver se a gente consegue traduzir o resto e colocar à disposição na internet para as pessoas conhecerem e estudarem essa riqueza o que está lá já está à disposição e como o senhor orienta que nós devemos fazer com esse estudo como nós devemos ler e refletir sobre esse estudo bom as catequeses do Papa João Paulo II são muito ricas então não é algo assim que a gente entenda à primeira vista já imediatamente então no site eu já tenho uma série de palestras que aprofundam o tema daquilo que nós estamos colocando aqui no programa oitavo dia além destas palestras eu penso que eu farei em breve um curso em que as pessoas poderão se inscrever mediante assinatura para a gente estudar o texto real grupo de estudo para essa catequese então a gente pode fazer isso daí grupo de estudo para aprofundar isso daqui porque a catequese as catequese sobre a teologia do corpo do Papa João Paulo II são realmente algo impressionante e é a mensagem do Evangelho para o homem atual gente se o demônio está tão preocupado em destruir a sexualidade é porque a sexualidade tem algo de divino algo de muito importante para a nossa salvação o demônio não compra briga à toa ele quando vai entra numa briga ele entra porque ele sabe onde é que está o ponto decisivo da batalha então a sexualidade é importantíssima porque Deus é amor e se nós pervertermos a sexualidade humana nós estamos afastando o homem desse projeto de amor de Deus afastando o homem da salvação e portanto realizando aquilo que é o desejo do demônio afastar os homens de Deus as pessoas podem também mandar perguntas né Padre Paulo quem estiver acompanhando vamos lembrar aí o site e deixar o convite finalizando esse programa para que acessem que estudem que se enriqueçam também sim nós temos no nosso site todas as semanas né alguns temos um programa um podcast semanal ou seja um pequeno programinha de meia hora em que nós tratamos de assuntos né da atualidade e esse site esse programa ele é alimentado pelas suas perguntas também então você pode entrar lá em contato o site chama-se padrepauloricardo.org e nesse site você tem lá né uma possibilidade de contato em que você apresenta as suas perguntas é evidente que o volume de perguntas que nós recebemos é muito grande não é possível responder a todas mas só isto já me dá um pouco a pauta daquilo que são os interesses das pessoas na hora de programar novos cursos na hora de responder as várias necessidades das pessoas então participe conosco desse site padrepauloricardo.org Bom, então nós encerramos por aqui né padre Paulo e desejamos aí que as pessoas consigam viver a sua sexualidade conforme esse projeto de Deus tão belo que ele tem pra nós Muito bem que Deus abençoe você abençoe a sua família e que realmente coloque no seu coração esse empenho fortíssimo de que nós nascemos para amar e que esse desejo sexual que nós temos aqui hoje na verdade é um sinal que aponta para o grande desejo de Deus ele é a fonte de nossa felicidade é ele é pra ele que nós temos que caminhar pra esse grande matrimônio essa união entre Cristo e a sua igreja no fim dos tempos Deus abençoe você e a gente se vê na próxima semana então ótimo domingo pra você e até a próxima semana Glória a Jesus o Senhor Glória pra sempre ao seu nome Honra e louvor com suas maravilhas de tudo que respira louvor